São também as comissões de Minas e Energia, de Desenvolvimento Econômico e a Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando Registrar Presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência suspende os trabalhos para a fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência aos convidados. Registro a presença do senhor Cledor Vino Bellini, diretor-presidente da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais e demais presenças. O senhor Maurício Fernandes Leonardo Júnior, diretor de Finanças e Relações com Investidores. Daniel Faria Costa, diretor de Gestão de Participações. Paulo Mota Henrique, diretor de Geração de Transmissão. Ronaldo Gomes de Abreu, diretor de Distribuição e Comercialização. Dimas Costa, diretor comercial. Marco Antônio Laje, relações institucionais e comunicação empresarial. Luciano de Araújo Ferraz, assessor jurídico. Hudson Félix Almeida, assessor de Recursos Humanos. Diante do pedido do presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patruz, está suspensa a reunião por alguns minutos. Marquinhos Lemos, Thiago Cota, Zé Reis, Carlos Pimenta. A separação dos poderes, cristalizada no artigo 2º da Constituição da República, é premissa indelével e organizadora da democracia brasileira, traduzindo-se na independência funcional atribuída a cada um dos poderes do Estado e na interdependência entre eles, com o objetivo de instituir um sistema de freios e contrapesos, por meio do qual é estabelecido o mecanismo de controle recíproco entre os poderes, com o escopo de promover o equilíbrio constitucional, tornando-os harmônicos e interrelacionados. Por esse arranjo, cabe ao Poder Legislativo uma tríade de atribuições a saber, legislar, fiscalizar e representar os interesses da população. No âmbito da Assembleia Legislativa de Minas, no escopo do direcionamento estratégico institucional, o fortalecimento das ações de fiscalização do Poder Legislativo, quanto à atuação do Poder Executivo, na execução do orçamento e na implementação das políticas públicas, aparece como a primeira das três prioridades de ação para o Bienio 2019-2021. Certamente, esse é um forte indicativo de relevância dada pela Assembleia a esta função. Entre os mecanismos de fiscalização de que se dispõe o Legislativo, a Constituição Estadual, replicando o artigo 50 da Constituição Federal, prevê-se o artigo 54, a convocação de secretário de Estado, dirigente de entidade da administração direta ou titular de órgão diretamente subordinado ao governador do Estado para prestarem pessoalmente informações sobre o assunto previamente determinado, sob pena de responsabilidade, no caso de ausência injustificada. A Emenda Constitucional nº 99, recentemente aprovada nesta Casa, aperfeiçoou o mecanismo de convocação e estabeleceu periodicidade quadrimestral para o comparecimento das autoridades mencionadas para a prestação de informações, sem prejuízo da possibilidade de outras convocações pontuais. É importante ressaltar que a fiscalização e o monitoramento das políticas públicas vigentes constituem importante subsídio para que os parlamentares possam desempenhar de maneira mais assertiva suas demais funções. É preciso, por exemplo, compreender o quanto uma política pública tem se mostrado eficaz para que se possa criar mecanismos para ampliá-la, para corrigir possíveis distorções, ou até mesmo para indicar a necessidade de outro caminho. Neste sentido, deve-se compreender este processo de fiscalização, sobretudo como uma parceria entre executivo e legislativo, em prol da sociedade mineira. O poder executivo, enquanto poder que executa as políticas públicas, é o detentor de uma série de informações que, trazidas ao legislativo, poderão subsidiar a atividade parlamentar. O Assembleia Fiscaliza surge, então, para materializar a nova previsão constitucional de comparecimento quadrimestral das autoridades mencionadas. É momento das comissões da Casa, entendidas como repositório das informações temáticas, acerca das políticas públicas, exercitarem em dimensão renovada e aperfeiçoada seu histórico papel de acompanhamento sistemático da execução das ações públicas. Ao final dessa primeira rodada de reuniões, certamente teremos um substancial repositório de informações qualificadas que contribuirá sobremaneira para a atuação tanto dos parlamentares quanto dos gestores do executivo. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares, aos convidados e ao público presente que os atos desta audiência obedecerão a seguinte norma e procedimento. A exposição será feita pelo senhor Clédor Vino Bellini, diretor-presidente da CEMIG, que disporá de até 30 minutos prorrogáveis por até 15 minutos para suas considerações iniciais. Após essa exposição, será franqueada a palavra às deputadas e aos deputados nos termos do artigo 8º da Deliberação 2.705 de 2015, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidentes das comissões participantes, membros das comissões participantes por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, demais parlamentares que queremos agradecer a honrosa presença. A presidência informa que a participação das deputadas e dos deputados será feita mediante inscrição pelo próprio parlamentar, assessoria da comissão. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de cinco minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Em momento posterior a esta reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar suas proposições nas comissões participantes que deliberarão sobre as mesmas até o dia 28 de junho de 2019. As recomendações deliberadas comporão o relatório desta reunião a ser enviado à mesa da Assembleia. A presidência informa que estão abertas as inscrições às deputadas e aos deputados para suas interpelações junto às assessorias das comissões Jamila Xavier. Passo a palavra para o senhor Cledor Vino Bellini, diretor-presidente da CEMIG, que é disporá de até 30 minutos para as suas considerações, a qual eu quero aqui dar as boas-vindas e agradecer aqui, em nome do nosso presidente da Assembleia e à comissão que eu presido, a vinda dos senhores para propor esclarecimentos, informações importantes a esta casa e a qual também nós nos subsidiaremos, porque recebemos várias demandas dos nossos municípios, temos as representações locais e aqui nós representamos cada deputado às suas regiões e que, na verdade, nós também temos esse papel de, além de poder buscar a política pública, também fiscalizar e propor matérias importantes a esta casa, além de votar os projetos de lei do governador. Então, agradeço imensamente ao senhor pela sua vinda. Senhora presidente, deputada Rosângela Reis, em nome de toda a mesa, os cumprimento, senhores deputados, caros colegas dirigentes da CEMIG que estão aqui, minhas senhoras, meus senhores, pessoal da imprensa. É um grande prazer estar aqui e atender a essas demandas que são realmente as nossas demandas também. A presidente acabou de falar, vamos sintetizar as reclamações dos municípios para o atendimento de energia elétrica. Nós vamos fazer uma apresentação dentro dos 30 minutos. Eu vou começar, depois vou chamar os meus colegas para complementar. Mas, antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que a CEMIG é uma grande empresa. É uma empresa feita de 180 outras empresas. Nós temos 180 CNPJs na nossa organização. É uma empresa tecnologicamente respeitada, admirada em todo o Brasil. Está praticamente, tecnologicamente, muito bem posicionada. O ponto principal que eu vejo dessa companhia é que, ao longo dos anos, ela cresceu sem ter a capacidade de sustentar os investimentos necessários em Minas Gerais. Nós vamos mostrar com números. Podemos colocar a primeira... Está lá. Vejam, é a maior empresa integrada do setor elétrico brasileiro. Nós temos geração, transmissão, temos a comercialização, a distribuição e a GD, geração distribuída. Próximo. São 88 usinas que nós temos 6,1 gigawatts de capacidade instalada, 536 mil quilômetros de linha de distribuição, equivalente a 13 voltas ao redor da Terra. Esse é o tamanho que nós temos que dar manutenção. São quantos postes? 5 milhões e meio de postes? 5 milhões e meio de postes que nós temos que cuidar. 9.830 quilômetros de linhas de transmissão. Então, é realmente uma grande empresa do setor energético. Próximo. É a primeira em distribuição de energia, maior distribuidora de energia. É o segundo maior grupo de transmissão, a sexta maior grupo de geração e a primeira comercializadora do mercado brasileiro. e tem aí todos os pontos onde nós estamos com geração, transmissão, distribuição, clientes livres, eólica e gás natural. Próxima. Aqui, nós estamos presentes em 774 municípios. Tem um pedacinho da Energiza, um pedacinho da Energiza também, CPFL, porém, o grosso do Estado, 774 municípios, são atendidos pela CEMIG. Próximo. Essa estrutura da CEMIG, a companhia, vejam que nós temos os principais, é a CEMIG-GT, a CEMIG-D, que é a distribuição. Temos a Light, Taesa, Centro-Oeste e tantas outras empresas sobre a estrutura da Companhia Energética de Minas Gerais. Próximo. Aqui, a estrutura de capital. O Estado de Minas Gerais tem 17,07% das ações da CEMIG, sendo que tem 50,9% de ordinárias e zero de preferenciais. O BNDESPAR tem 5,52% das ações, a FIA dinâmica 7,17% e o mercado tem mais de 140 mil acionistas com 70,24% das ações. Próximo. Essa é a dívida líquida da CEMIG. nós devemos, devíamos no ano passado 13 bilhões e estamos ainda devendo 12 bilhões e 700. Quando nós comparamos a dívida líquida pela Lajida, nós já chegamos a 3. Isso significa uma situação estável, boa. Teve uma situação muito ruim dois anos atrás, a empresa estava numa situação calamitosa, mas hoje do ponto de vista financeiro para o que a gente fala na linguagem empresarial as usual para o dia a dia, a situação está bem. Porém, a seguir nós vamos falar sobre investimentos e de onde vai sair esse dinheiro para investimentos. Muito bem. Próxima. O lucro líquido o ano passado foi 1 bilhão e 700 e nesse primeiro trimestre foi em 797. Foi um período bom, um período bom hidrológico, houve um momento cíclico positivo e isso daqui impulsionou o resultado no primeiro trimestre. Pronto. Dividendos pagos foram 3 bilhões e 900, quase 4 bilhões em 2014, 796 em 2015, 675 em 2016, em 2017 540, em 2018 509 milhões. Próxima. Antes de passar a palavra para o meu colega Hudson, que vai falar sobre a parte de recursos humanos, quero colocar para os senhores uma coisa muito importante. ao longo dos últimos anos, a CEMIG deixou de investir 6 bilhões de reais. É um atraso que tem que ser, está previsto pela nossa geração de caixa que vamos cumprir isso até 2023. Então, os problemas da CEMIG serão resolvidos gradualmente até 2023, quando forem completados esses investimentos. Porém, nós temos que olhar muito à frente. Então, olhando à frente, nós precisamos de outros 6 bilhões para formar a infraestrutura de transmissão e de distribuição dentro do Estado de Minas Gerais. mais uma coisa que todo mundo esquece é que nós estamos bem na tecnologia, mas o mundo mudou. Há 10 anos atrás, não tinha AirBnB, não tinha como é que chama? Uber, não tinha todas as plataformas modernas que hoje colocam à disposição da humanidade serviços mais eficientes. então nós precisamos modernizar, entrar na digitalização da CEMIG. Isso é um ponto importantíssimo. E as estimativas é que vai de 2 a 4 bilhões de necessidade de investimentos. nós temos na frente outorgas futuras. Não vamos nos esquecer que muito recentemente nós perdemos São Simão, Miranda, Jaguara e Volta Grande. Eram quase 3 gigas da nossa geração. Ou seja, perdemos 50% da capacidade de geração. E agora temos o desafio à frente, Nova Ponte, Emborcação e Sacarvalho, que vencem em 2024 e 2025 e é 1,7 gigas. E estima-se cerca de 8 bilhões para ter essa outorga do governo federal. Depois nós temos um sonho, um sonho grande, que as renováveis, está aí, o melhor estado para se produzir energia solar. Temos opções de energia eólica. Temos que realmente entrar nesse mundo com muita força. Já somos importantes, representamos 20% das renováveis hoje, mas se perdermos o compasso do tempo, ficaremos para trás. E isso daqui, nós colocamos um sonho, vamos atingir 1 giga de energia renovável. E isso representa 4 bilhões de investimento. Isso tudo significa que precisamos investir 27 bilhões e temos planos para investir 6 bilhões pela geração de caixa nossa. Esse é o real desafio desta companhia. Eu vou passar aos colegas que vão complementar outras áreas e depois me coloco à disposição de todos. Hudson. Muito boa tarde. Boa tarde a todos, senhoras deputadas, deputados e demais presentes aqui. A intenção desta nossa apresentação é mostrar aqui, conforme foi requerido, uma visão de como é que nós estamos estruturados e, dentro da estrutura, como é que nós estamos organizados em termos de cargo e remuneração das pessoas que trabalham na CEMIG. Pode passar, por favor? Bom, em primeiro lugar, nós temos aí nossa estrutura completa, desde o mais alto nível de governança da companhia, que passa pela Assembleia Geral dos Acionistas, até o nosso piso lá embaixo, onde nós temos cerca de 5.900 empregados, empregados próprios. Nessa estrutura de governança, nós temos o nosso Conselho de Administração, onde temos nove conselheiros e o nosso Conselho Fiscal com cinco conselheiros. Temos também, recentemente, implantado um comitê de auditoria permanente que suporta, que dá suporte ao Conselho de Administração na análise tanto das nossas contas quanto dos nossos processos, garantindo um melhor nível de compliance. A nossa diretoria, então, está composta pelo nosso diretor-presidente, mais seis diretores. está ok? Então, nós temos um total de sete diretores na diretoria da companhia. Além desses diretores que estão subordinados ao presidente, nós temos naquela caixa verde, mais à direita, algumas áreas que estão ligadas diretamente ao presidente. Nós temos recursos humanos, jurídico, a parte toda de planejamento estratégico, inovação, comunicação, compliance e meio ambiente. Logo abaixo, nós temos a estrutura gerencial da companhia, que é composta por 41 superintendentes e 141 gerentes. Então, é toda a nossa estrutura de gestão que é composta por funcionários de carreira da CEMIG. E aí, então, nós temos os 5.900 empregados, cerca de 80% desses empregados estão na CEMIG-D, na CEMIG-Distribuição, no tal de praticamente 5.000 pessoas, e temos também os empregados da CEMIG-Holding e da CEMIG-GT. Então, é dessa forma que a gente está estruturado como governança, estrutura de gestão e a estrutura dos processos que faz a companhia rodar. Poder passar mais uma, por favor? Aí nós temos uma evolução que eu acho que é interessante ver a evolução desses números. Desde 2013 até hoje, atualmente, em 2019, o tamanho dessa estrutura, a quantidade de pessoas dedicada à alta administração da empresa. Então, se vocês pegarem a primeira linha do Conselho Fiscal, nós temos, ao longo dos anos, desde 2013 até hoje, um número de 10 membros do Conselho Fiscal. São 5 titulares e 5 suplentes. Esse número é definido por uma determinação legal, um atendimento à legislação. Depois nós temos o Conselho de Administração, entre titulares e suplentes. Nós partimos desde 2013 até então, passando por 28, 30, a maior parte dos anos, nos últimos anos, cerca de 30 conselheiros que participavam das reuniões, eram remunerados, entre titulares e suplentes. No último ano, nós chegamos ao final do ano com 18, e agora nós estamos com apenas nove conselheiros que são nomeados pelos sócios. Na diretoria executiva, temos também essa evolução. Nos últimos anos, nós tivemos 11 diretores, incluindo o presidente, e hoje temos então, como já disse anteriormente, sete diretores. E como assessores ou adinutos, que são aqueles cargos comissionados, nós temos uma evolução ao longo dos últimos anos, começando há 15, indo há 19, nos últimos dois, três anos, na faixa de 30 adinutos, e hoje nós temos então sete pessoas em cargos comissionados na SEMIG. Sete pessoas sempre com perfil técnico, de acordo com contratação conforme experiência, currículo e capacidade de gestão e de entrega. Bom, no próximo slide, nós temos de forma muito geral, para os senhores e senhoras entenderem, a nossa estrutura de carreiras. Nós somos regidos pelo nosso plano de cargos, carreira e remuneração. Está ok? É uma política, é um documento formal, que orienta então toda a nossa estrutura e todas as nossas decisões a respeito desses assuntos. Nós estamos organizados então em seis eixos de carreira. O eixo de carreira de engenharia, que é a parte técnica, aqui você tem, por exemplo, os eletricistas, tem os engenheiros. Nós temos a parte de gestão empresarial, que são as áreas mais administrativas, então é o pessoal de finanças, de recursos humanos e diversas outras áreas administrativas. temos um eixo de carreira para o pessoal da área comercial, do tipo de trabalho comercial, a CMEG é uma grande comercializadora. E três eixos que isoladamente são um pouco menores em termos de quantitativo, que é o eixo jurídico, regulatório, que é um tipo de carreira, o de comunicação e o de saúde e bem-estar. Cada um desses eixos tem um conjunto de cargos, cujas atividades são, embora da mesma natureza, mas são organizadas por níveis funcionais. Então, a gente começa com o nível funcional mais na base da estrutura, que é o nível operacional ou administrativo, toda essa turma entrando por concurso e, se a pessoa é promovida para um nível superior, ela vai, então, para o nível técnico. Esses três primeiros níveis são o que exigem uma formação do nível médio. Depois, você tem o nível universitário, que exige uma formação de nível superior, e o nível gerencial. O nível gerencial é composto pelos nossos gerentes e pelos nossos superintendentes. Os gerentes e superintendentes são nomeados e têm um caráter transitório, ou seja, eu sou um profissional, a pessoa é um profissional de nível universitário, ela ocupa uma posição gerencial e recebe um adicional por essa função, uma vez que ela deixe de exercer essa função, ela perde essa adicional e volta à função de profissional de nível universitário. Nós temos aí aproximadamente 360 funções em todos esses eixos de carreira. E é importante colocar aqui também, de forma muito resumida, mas o PCCR tem todo um conjunto de regras para definir como é que a gente dá promoções, como é que as pessoas progridem nessa carreira. Em primeiro lugar, é importante ter a vacância do cargo, para a pessoa ser promovida tem que ter um cargo disponível, isso é que regula essa quantidade de carros, está no nosso QBP, que a gente chama internamente, que é o quadro base de pessoal. O quadro base de pessoal diz, em cada cargo, quantas pessoas eu posso ter em cada área. Então, essa é a estrutura que é definida para a empresa e as pessoas são promovidas conforme essas vagas vão surgindo dentro desse QBP já previsto. Dizendo, é importante dizer que não basta o cargo vagar para ser promovido, é preciso ter uma autorização dentro da nossa política anual. Para ser promovido também, é fundamental que se tenha uma avaliação de desempenho de bom nível para que possamos escolher os melhores e tem alguns requisitos também de formação e qualificação e também de tempo de experiência no cargo. A pessoa tem que ter uma escada de maturidade ao longo da vida profissional dela. Pode passar, por favor? Falando um pouco de remuneração, na base da pirâmide de remuneração, nós temos a remuneração fixa, que é o salário mensal. Essa remuneração é definida a partir do dimensionamento de cada cargo, cada cargo é avaliado em termos da sua complexidade, impacto na organização, nível de exigência de complexidade mental, é uma metodologia usada mundialmente, é a avaliação por pontos, está certo? Depois nós temos a remuneração variável, na maioria dos casos é o PLR, está certo? O PLR negociado, uma negociação coletiva com os sindicatos. É a remuneração, então, que vem em função do atingimento de resultados. Atingidos os resultados conforme determinadas regras que são definidas anualmente, essa remuneração é paga ou não. Isso depende do atingimento ou não dos resultados. Isso vale para todos os níveis. Depois nós temos a remuneração situacional, que são adicionais em função do momento ou da posição que a pessoa ocupa. Eu comentei aqui com vocês, quando a pessoa ocupa uma posição gerencial, ela tem um adicional da função, ou, por exemplo, se a pessoa ocupa uma posição de eletricista, ela tem um adicional de insalubridade, ou seja, dependendo do cargo, dependendo da posição e da situação em que a pessoa está, em função também de acordo coletivo e de legislação, existem algumas remunerações adicionais. E temos os benefícios, os benefícios que visam contribuir para a qualidade do vida do empregado, da sua família, e também para estarmos equiparados ao que o mercado oferece. aqui nós estamos falando de plano de saúde, plano de aposentadoria, ticket, refeição e outros benefícios. Um outro slide, falando de remuneração, esse é um ponto bastante importante e tem a ver com a nossa competitividade. Se nós compararmos o custo médio por empregado, isso aqui é um dado de 2018, cada empregado nosso custa aproximadamente R$ 222 mil por ano. O que são esses R$ 222 mil? É remuneração fixa, mais a variável, mais aqueles adicionais e algo que é bastante, tem um custo bastante elevado na CEMIG, são os benefícios. Então é todo o meu custo de pessoal dividido pela quantidade de pessoas que eu tenho. Se a gente fizer uma comparação com as outras companhias, aqui no caso da distribuidora, que nós temos 80% do nosso pessoal, se a gente faz uma comparação com as outras empresas de distribuição do Brasil, a gente vê aí que o patamar de remuneração e de custo de pessoal global da CEMIG, ele é o mais elevado do Brasil. E aqui dentro a gente tem, em segundo lugar, segundo e terceiro lugar, empresas também com participação estatal, que é a Copel e a Celesc, e as demais são empresas privadas. Um próximo slide, por favor. nesse slide, a gente pode ver a remuneração da autoadministração. Então, o Conselho de Administração, os conselheiros, eles recebem uma remuneração mensal equivalente a 30% do salário da diretoria executiva, mais alguns benefícios, pagamento de INSS, pagamento de ajuda de transporte, seguro, coisas pequenas. e tem também uma remuneração variável, que é o getom em função de participação nas reuniões. Esse getom, ao não ir, ele perde. Se ele vai, ele vai receber a remuneração teto lá, que é o 30% da diretoria. Em Conselho Fiscal, segue mais ou menos a mesma lógica, só que é 20% do salário de diretor da companhia, também aí com os benefícios. O comitê de auditoria foi um salário definido especificamente para esse comitê que foi criado, que é um salário abaixo dos conselheiros, e a nossa diretoria executiva, que já está aí no nosso relatório, como é que é a base de salário dos nossos diretores. Os diretores têm também a remuneração variável, que está em função do desempenho e cumprimento das metas. Está certo? Bom, esse era o conteúdo. Depois, mais tarde, a gente está disponível para demais dúvidas. Eu queria complementar. Quando se fala nos benefícios, refere-se a todos os 11 mil que já se aposentaram, que têm plano de pensão e saúde. O empregado nosso aposentado, ele continua tendo o plano de saúde até o resto da sua vida. Então, esse é um dos custos que pesam para chegar naqueles 222 que nós temos em relação aos demais concorrentes que estão no mercado. Ok? Obrigado, Rússia. Agora, o Ronaldo vai falar sobre distribuição e transmissão. Senhoras e deputadas e deputadas, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre a nossa distribuidora e a nossa transmissora. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Inicialmente, pode passar, por favor, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o setor elétrico e da composição que esse setor elétrico tem para a definição dos investimentos na área de concessão das empresas. Nós temos um Conselho Nacional de Política Energética que é um conselho coordenado pelo nosso Ministério das Minas e Energias. Ele engloba um comitê de planejamento do setor elétrico e uma empresa de planejamento energético. Essa empresa, envolvendo os outros órgãos do setor federal, que é o Operador Nacional do Sistema e a Câmara de Comercialização de Energia, realizam rotineiramente o planejamento do setor elétrico nacional. Na figura à direita, a gente demonstra como isso acontece. Os agentes do setor, a distribuidora, as transmissoras, as geradoras, os consumidores do mercado livre, os autoprodutores, todos alimentam a EPE dos melhores insumos para realizar esse planejamento do setor elétrico. Então, a EPE, a Empresa de Planejamento Energético, junto com a ANS, com as informações próprias, os estudos próprios dessas entidades, recebendo também os inputs dos agentes do setor, realizam um planejamento para o curto, médio e longo prazo. Produto desse trabalho, é feito um planejamento onde são feitas as licitações de geração e as licitações de transmissão e são autorizadas as distribuidoras do país a fazerem os investimentos em cima dos ativos que essas empresas têm dentro de suas respectivas áreas de concessão. Então, de uma maneira muito rápida e muito simples, é assim que funciona o setor elétrico. Bom, pode passar, por favor? Então, a rede básica, a rede básica de distribuição no Brasil, elas são responsabilidade das empresas transmissoras. E essas empresas transmissoras é que alimentam a EPE para poder elaborar os seus estudos e definir as obras que serão realizadas em 2019 até 2023, com um planejamento mais objetivo, mas também com um ativo de obras até 2030. Então, o Estado de Minas Gerais, pode passar, por favor? O Estado de Minas Gerais é um Estado que apresentou a CEMIG distribuição, a CEMIG transmissora, geração e transmissão, apresentou esses elementos para os estudos da EPE que culminaram em 10 bilhões de reais de investimentos em rede básica até 2023. Então, são 30 obras importantíssimas que foram leiloadas que empresas que participaram desses leilões venceram e obtiveram as concessões para construção e para depois operar esses ativos de transmissão. E esses ativos são muito importantes porque eles trazem energias das unidades de geração e entregam essa energia nas empresas distribuidoras. Então, isso é muito relevante e Minas Gerais foi muito bem representada e conseguiu ter 10 bilhões de investimentos em rede básica até 2023. No norte de Minas, nós temos, por exemplo, a subestação Arinos 2, subestação Padre Paraíso, a subestação Janaúba 3, a subestação Jaíba 1, sendo estas últimas, as duas, Jaíba e Janaúba, para fazer escoamento de potencial de geração distribuída, conforme foi dito pelo nosso presidente, que é essas energias renováveis oriundas do sol, aqui é o Oásis em Minas Gerais para poder fazer esse tipo de investimento. Em 2019, foram feitos os leilões de transmissão, nós temos também obras já em processo de licitação na zona da mata e no Triângulo Mineiro, conforme estão demonstrados aí no slide. Então, uma figura que demonstra bem, pode passar, por favor. Então, nós temos ao lado esquerdo como que é o sistema elétrico agora em 2018. E com todas essas obras que estão no horizonte de execução até 2030, é a representação do slide da direita aí, e indo até 2023, nós temos 10 bilhões em obras. Então, notem que no norte do estado e no leste... Explica o que é esses 10 milhões, não é só CEMIG. Ok. São empresas que participaram de leilões, podemos citar como exemplo aqui a CETEP, a ISA, a Equatorial, são alguns exemplos de empresas que ganharam esses leilões, vão construir e, para poder participar do leilão, se compromissaram a entrar com esses empreendimentos todos com determinados custos, porque venceram os leilões num determinado prazo também. Então, eles têm que cumprir o prazo de implantação desses empreendimentos e, até 2023, serão 10 bilhões de investimentos em 30 empreendimentos. Agora, um pouquinho da distribuidora. Então, feitas essas obras, essas obras conectam com a distribuidora. Pode passar, por favor. Então, a distribuidora, só para, o presidente já citou aí o tamanho da nossa rede de distribuição, que essa rede dão 13 voltas na Terra, mas, só para dimensionar, nós temos 405 subestações, 17.620 quilômetros de linhas de distribuição de 138 quilovolts para baixo, rede de distribuição, 519 mil quilômetros, transformadores, 884 mil transformadores, e os postes, também citados pelo presidente, na área urbana, 2 milhões e 500 mil portes, e na área rural, 3 milhões de postes, totalizando 5 milhões e 500 mil que o nosso presidente citou. Em termos de clientes, uma população em torno de 20 milhões de pessoas, sendo 8 milhões e 500 mil clientes, com uma taxa de atendimento urbano e rural de quase 100%. Na área urbana, 99,68% de clientes atendidos, e na área rural, 98,51%. Essa diferença para 100 é a taxa de crescimento que nós ligamos em torno de 200 mil clientes por ano, sendo que, a cada 3 minutos, nós ligamos um novo cliente. Então, enquanto estou fazendo a apresentação aqui, nós já ligamos 7 clientes no Estado de Minas Gerais. E fazemos, através dos nossos canais de atendimento, 100 mil atendimentos dia. Pode passar, por favor? O próximo slide demonstra o que o presidente nos citou na abertura, que são 6 bilhões de atraso de investimento na distribuidora. Então, notem que, no ciclo 2003-2007, foi 51% investido, menos do que era o requerido. Do ano 2008 até 2012, 30% menos. A demanda de investimento era de 6 bilhões e 700 milhões e foram investidos 5 bilhões e 200 milhões. No ciclo 2013-2017, foram 6 e 400, o requerido, foram investidos 5 e 100. Então, neste período aqui, acumulou-se um investimento que seria necessário ao sistema elétrico e que não foi realizado. No ano de 2018-2022, foi planejado um valor de 16% menor do que o requerido, porém, nós estamos em internamento de um processo de aprovação de um recurso adicional que vai permitir até 2022 a gente fazer 25% mais do que o requerido. Esse é um processo inicial de resgastar esse investimento que não foi feito no passado. Pode passar, por favor? E o que isso representa? Nós temos 405 subestações, agora, até 2022, nós vamos concluir 63 novas subestações, sem contar com aquele recurso adicional que eu citei anteriormente. Vamos agregar ao sistema elétrico mais de 10% de potência instalada, que seriam 1.594 MVA de capacidade instalada em subestações. Vamos, as 405 subestações que temos, vamos ampliar, significa aumentar a capacidade de atendimento ao mercado de 102 subestações das 405 que temos. E faremos 2.190 quilômetros de linha de 138 KV e 69 KV, sendo que isso representa em torno de 15% a mais do que o que temos hoje. Pode passar, por favor? Adicionalmente, o recurso que nós estamos discutindo e vamos fazer até 2022, nós vamos fazer mais 16 subestações, além das 63, totalizando em torno de 79 subestações. Isso dá quase 20% mais em termos de número de subestações do que o que temos hoje, de 405, vamos fazer manutenção emergencial em 22 linhas, vamos reformar cinco grandes subestações e vamos instalar 3.200 novos religadores para permitir restabelecer o fornecimento mais rápido quando falta energia. Bom, pode passar. É o mesmo mapa, notem que o ano de 2022 o mapa está bem mais preenchido, tudo que pode ser visto de verdinho nesse mapa é o que nós vamos fazer adicional até 2023, conforme os dados que eu já citei. Geração distribuída, por favor, pode passar. Nós estamos aqui no oásis do Brasil, temos isenção tributária, localização privilegiada em termos da incidência solar, temos uma grande extensão territorial, 97% do Estado de Minas Gerais está na área de concessão da CEMIG, temos disponibilidade de terrenos e a topografia desses terrenos é perfeita. E o que aconteceu com todos esses fatores? Temos aqui 22% da potência instalada do país está aqui em Minas Gerais, sendo 40% em mini geração, que são as fazendas energéticas, com 132 fazendas conectadas, num total de 76 megawatts de potência instalada. E temos já 15 mil casas com os seus telhados aí, com a geração solar, totalizando 116 megawatts de potência. Pode passar, por favor? Minas Gerais está no topo, a potência instalada e a quantidade de unidades consumidoras conectadas é a maior do país, sendo acompanhada mais de longe pelo Rio Grande do Sul. E o que aconteceu até aqui é que nós estamos no ano 2021 do que tinha sido previsto para a ANEL. E não vai parar, gente, é uma realidade. Nós temos que continuar trabalhando, fazendo investimentos para poder resgatar o que aconteceu até aqui e também atender novos clientes. Pode passar, por favor? Lá no norte de Minas, nós temos o somatório de 27 subestações que temos lá no norte de Minas, dão 494 megawatts de potência instalada. Nós já atendemos lá 52 fazendas energéticas com 206 megawatts e exauriu a capacidade de atender naquele local sem novos investimentos. Então, estamos fazendo a instalação de um reator lá na subestação de Itacarambi 2 e esse reator vai permitir lá até junho do ano que vem a conexão de mais 22 fazendas energéticas num total de 52 megawatts de potência. Então, já estamos fazendo esse investimento. Para dar continuidade a essa procura que temos no norte de Minas em relação à geração distribuída, nós vamos precisar da obra de Jaiba 2, que já está, Jaiba 1, aliás, que já está licitada. Temos um vencedor lá que se chama Starlight e essa empresa tem que implementar a subestação lá até 2022. Pode passar. O outro item que foi solicitado pelos deputados seria a iluminação pública. Então, esse slide mostra um pouquinho da regulação que rege o assunto, mas em 2014, em dezembro, ficou definido que a distribuidora teria que transferir para as prefeituras os ativos de iluminação pública e assim foi feito. A partir da transferência desses ativos, vou dizer o que são os ativos de iluminação pública. Pode passar, por favor. o relé fotoelétrico, o reator, a lâmpada e o braço e a luminária passaram para as responsabilidades das prefeituras. Então, as prefeituras fazem a expansão do ativo de iluminação pública e fazem a manutenção desse ativo e pagam para ser amigo o consumo das lâmpadas. Pode passar, por favor. As prefeituras, elas podem arrecadar a CIP, que chama Contribuição de Iluminação Pública, utilizando as contas de energia, num convênio com a CEMIG, e ela define o percentual de cobrança de cada categoria de cliente, a categoria por faixa de consumo. Então, por exemplo, de zero a 30, normalmente, eles isentam do pagamento da taxa de iluminação pública. E, na medida que vai crescendo aqui as faixas de consumo, o cliente paga um pouco mais. Mas isso é definido numa proposta do Executivo Municipal para o Legislativo Municipal, e isso é aprovado na Câmara e a CEMIG aplica conforme é aprovado na Câmara Municipal. No Estado de Minas Gerais, a CEMIG transferiu os ativos para 740 municípios e 740 municípios, portanto, são responsáveis por expandir e por manter em funcionamento as lâmpadas da área de cada município. E 34 municípios, pode passar, por favor? Esqueci de passar o slide, gente, me desculpem. Então, a última frase que está ali é que 35 municípios, por força de eliminar, mantêm com a CEMIG esses ativos e a CEMIG é responsável pela manutenção e pela expansão desse ativo, como era antes da discussão e da mudança do marco regulatório. Então, gente, concluindo a minha fala e ficando à disposição para as perguntas, precisamos de resgatar o investimento de 6 bilhões de reais que não foi feito no passado para colocar de novo Minas Gerais com todo o processo de desenvolvimento econômico que é necessário. Ok? Obrigado. Tem mais um pedaço? Tem mais alguém, presidente? Tem, tem. O Marco Antônio Laje que vai falar sobre a parte de eficiência energética pesquisa e desenvolvimento. Marco Antônio Laje. Bom, boa tarde a todos. É só para concluir rapidamente, foi-nos requerido pela comissão os programas em andamento, além de todos esses já expostos de geração e distribuição. Temos outras plataformas importantes que é pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética, que são programas regulamentados pela ANEL, é uma exigência da agência reguladora que todas as companhias elétricas invistam 1% da ROL em pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética. Os programas da CEMIG, só passa, por favor, vai passando, do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento, eles estão orientados cada vez mais para novos negócios e serviços, agregação de valor para os negócios da companhia, transformação digital, o presidente Bellini comentou aqui a necessidade de grande investimento e digitalização da companhia, claro que não é suficiente, mas parte disso tem que adivir de programas criados pelo próprio ecossistema da inteligência em Minas Gerais, das startups e dos parceiros, academias e instituições, parceiros na área de pesquisa e desenvolvimento, o melhoramento da produtividade, voltado a isso também, o foco no consumidor, também é outro direcionamento dado pela CEMIG, pela nova gestão de conceitualmente mudar de consumidor para cliente, dar um tratamento de cliente aos 8 milhões e meio de consumidores que tem no Estado e, com isso, contribuir essa área de pesquisa e desenvolvimento com o desenvolvimento da CEMIG do futuro. Alguns exemplos, pode passar, por favor. O portfólio é esse, atualmente, são, a CEMIG gerencia R$ 290 milhões em 77 projetos distribuídos nessas plataformas, com três pilares fundamentais, a descarbonização, recentemente, agora, a empresa abriu um edital para desenvolvimento de projetos na área da mobilidade elétrica, que é um caminho sem volta, e também a empresa focada, também, em focar esses projetos no conceito das cidades inteligentes, na parte de digitalização, conforme já mencionei, e na descentralização, também, com a parte digital. Aqui, dois exemplos rápidos desse momento que a CEMIG dirige com grandes parceiros fundamentais em pesquisa e desenvolvimento. Um, por exemplo, são unidades fotovoltaicas da produção da energia solar sobre lagos, e isso é um projeto de desenvolvimento que se aproveita o espaço dos lagos para poder implantar ali as plataformas de placas solares para, sim, no mesmo espaço, podermos gerar energia sobre duas fontes diferentes. E a outra, que é um grande desafio, mas que já tem bem desenvolvido na China e que o Brasil precisa acelerar, é na parte do armazenamento de energia. Então, temos um projeto muito avançado já, com um parceiro de Uberlândia, na área do armazenamento de energia. Com isso, nós podemos criar, com esses dois projetos, plataformas, novas plataformas de negócios, onde a CEMIG também poderá atuar no futuro. Programa de energia inteligente, que é a eficiência energética, da mesma forma, é importante investir aí, neste caso, 0,4% da HAL, em três pilares definidos pela ANEL, agência reguladora. Chamadas públicas, a parte de baixa renda e projetos próprios. Lembrando que, baixa renda, nessa área de eficiência energética, a ANEL exige que 80% dos investimentos sejam destinados a baixa renda. É sobre isso que eu queria só concluir falando um pouco mais do que a CEMIG tem feito e fará daqui para frente. E já determinou, por favor, o próximo, determinou. Isso aqui, a CEMIG já atua com eficiência energética em quase 600 municípios do Estado. Pode passar, por favor. Essas são as áreas de atuação, baixa renda, inovação e inovação, baixa renda e os projetos próprios são os pilares de desenvolvimento e de aplicação dos recursos desses projetos. Nesse momento, também, em gerenciamento, 132 milhões, praticamente, em 61 projetos diferentes, e atendendo, sobretudo, a população abrange áreas rurais, a hospital e escolas. Mas, só para concluir, nós temos um desenvolvimento a partir de 2019 em diante, essa é a orientação da nova gestão, para que, nos próximos quatro anos, faça-se um grande esforço para que, pelo menos, 100% dos hospitais públicos de Minas Gerais recebam os investimentos do projeto de eficiência energética para que eles possam reduzir significativamente a sua conta de energia e, com isso, todo o programa de iluminação e de autoclaves, também, que são fundamentais, e, também, 100% das escolas públicas de Minas Gerais, para que elas possam receber, também, esses investimentos na área de eficiência energética. tem mais um? Aqui, só, rapidamente, programas de troca de lâmpadas na população de baixa renda, geladeiras, nas escolas, inclusive, iluminações, além de serem mais baratas, iluminações que contribuem com a qualidade da luminosidade em sala de aula, e os autoclaves dos hospitais públicos, que alguns têm uma tecnologia obsoleta já e que gasta muita energia, então, esse programa prevê, também, a entrega de autoclaves para os hospitais. Aqui, dentro das premissas dos novos projetos, já havia comentado, as chamadas públicas, os hospitais 100%, escolas 100%, as comunidades com foco grande em comunidades de áreas ocupadas sob linhas de transmissão, que é um problema importante, que futuramente é importante trazermos também a essa casa, e órgãos públicos para concluir também esse montante de investimento nessas áreas. São os programas de investimento em pesquisa e desenvolvimento, eficiência energética e, sobretudo, eficiência energética, que tem esse viés, esse caráter social muito importante. Obrigado. Desculpe, presidente, estouramos em dois minutos o tempo. Agradecemos as exposições realizadas aqui pelos nossos convidados e pelo representante aqui, presidente da CEMIG, Credor Vino Bellini. Neste momento, a presidência passará a palavra às deputadas e aos deputados inscritos, que disporão de até cinco minutos para as suas interpelações. após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Durante dois mandatos, presidi a comissão de trabalho e ação social desta casa. Temas recorrentes eram as péssimas condições de trabalho em razão do serviço terceirizado, inclusive com denúncias de falta de equipamentos e treinamento específico para estas pessoas, acarretando uma prestação de serviço ruim e o pior, mortes e terceirizados. Mortes de terceirizados. Pergunto, qual a atual situação, se possível, em números em relação aos trabalhadores terceirizados? Quantas empresas atuam na terceirização? Os terceirizados atuam em quais áreas da empresa? Qual a média de remunerações dos terceirizados? Se o senhor entender que outra pessoa poderá responder, por favor, fique à vontade para responder. Ronaldo, enquanto o Ronaldo sobe, eu queria dizer o seguinte, eu estou um pouco mais na companhia de 90 dias, mas o primeiro item eu concordo plenamente. Os serviços de terceiros são péssimos. Por experiência própria. Eu mesmo, fiquei duas horas sentadinho lá no banco, recentemente, esses dias, só para ver como era o serviço de atendimento. Então, estamos desenvolvendo planos para melhorar esses serviços. planos. Esses planos compreendem desde uma formação muito grande a esses profissionais que atendem ao público e uma mudança fundamental na companhia, que é não ter mais consumidores, ter clientes, atender como a iniciativa privada faz para conquistar mercado, atender clientes. esse é o plano fundamental. Agora, gostaria que o Ronaldo falasse sobre os números. É uma colocação, uma pergunta bem complexa e cheia de derivações, mas eu vou começar pela parte de segurança do trabalho. Em relação à segurança do trabalho, todos os requisitos que são exigidos pelo pessoal próprio são exigidos também das empresas terceirizadas. Então, isso é uma questão muito importante, é uma determinação da alta direção da empresa para que isso ocorra e se desdobre até o chão de fábrica. Então, todos os requisitos, os veículos, os equipamentos que são necessários, os uniformes, os equipamentos de proteção coletiva, os equipamentos de proteção individual, os procedimentos e as regras de fiscalização e a abrangência da fiscalização são as mesmas para o pessoal próprio e para o pessoal terceirizado. Em função disso, as taxas de frequência de acidentes, por exemplo, com afastamento, no ano de 2018, foram as menores de um ciclo de 10 anos, tanto para o pessoal próprio quanto para o pessoal terceirizado. E o pessoal terceirizado alcançou um patamar muito próximo, se não igual ao do pessoal próprio. Então, essa questão de segurança é muito relevante. Foi citado aqui pelo nosso colega Hudson uma questão relativa à remuneração da CEMIG, que é muito importante. Essa questão é muito importante ser analisada dentro do contexto. E a ANEL, a ANEL, a agência reguladora, ela define dentro da tarifa um valor que a empresa deve aplicar para poder manter e operar os seus ativos. e não é mais e nem menos do que, provavelmente, não pode ser mais do que a ANEL determina para que a empresa cuide do sistema elétrico. Porque se ela utilizar mais do que esse valor, ela não terá a capacidade de realização dos investimentos, porque ela ficaria simplesmente cuidando do seu ativo, fazendo manutenções e não cuidaria da evolução tecnológica e da recuperação desses ativos. Então, realmente, a CEMIG, hoje, ela procura, ela está alcançando agora a execução da atividade exclusiva de pessoal próprio em inspeção de redes, inspeção de unidades consumidoras, nas subestações e no subesterrâneo, que são as atividades que têm um índice de complexidade muito grande, ela vem executando as atividades em caráter de exclusividade com o pessoal próprio. Essa é a procura dela. E as demais atividades, boa parte delas, quase a totalidade, estão terceirizadas, numa situação circunstancial que a empresa precisa se estruturar dentro do que a ANEL coloca para ela cuidar do seu ativo. Dessas 405 subestações, 17 mil quilômetros de linhas e 337 mil quilômetros de rede. Então, ela precisa, circunstancialmente, na medida que o tempo for passando, ela pode rever essa situação de acordo com o seu planejamento estratégico. seria de uma forma geral a minha resposta aqui a essa indagação. Agradecemos aqui Raul, obrigado aí. Ronaldo, obrigado. E passo nesse momento para que faça a pergunta para a deputada Ione Pinheiro, que é membro desta comissão. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao presidente da CEMIG, que se encontra aqui nesta casa. Quero primeiro agradecer, presidente, que o Eduardo, funcionários de vocês lá da CEMIG, venham nos atendendo muito bem. Isso é muito importante, essa relação, acho que CEMIG e Assembleia, então quero agradecê-lo. Mas vamos aqui agora. Primeiro que eu acho que eu precisava de várias perguntas, sabe, presidente? Porque eu fiquei um pouquinho aqui assustada. Primeiro, eu acho que a CEMIG realmente é uma empresa número um, mais cara, energia cara. E eu estou vendo hoje, um dos objetivos do governo de Minas é a privatização. Mas até para a gente privatizar, eu tenho que conhecer a CEMIG melhor. Eu gostaria, presidente, que, se possível, se eu passasse para a nossa casa um detalhamento maior dos ocupantes dos cargos da CEMIG com os respectivos vencimentos. Porque quando eu vejo aqui um suplente de conselho fiscal, vocês me perdoem, ganhando R$ 10.981,00, me assusta, porque ele é suplente de conselho fiscal. Então, eu gostaria que o senhor passasse para nós, eu acho que para a gente conhecer com maior transparência, quais são os vencimentos realmente dos funcionários da CEMIG, desde a presidência. Porque, muito bem colocado para o senhor, existe um débito de R$ 12 bilhões. E, há dois anos atrás, conforme o senhor disse, a CEMIG não estava em situação boa. Será que, há dois anos atrás, foi pago, gente, essa remuneração variável? Eu creio que não, porque não estavam cumprindo os métodos realmente de eficiência da CEMIG. Então, eu gostaria até de saber se, há dois, três anos atrás, estava sendo paga essa remuneração variável. Se é o... Acho que hoje, diante do mercado, são remunerações absurdas. Me perdoem vocês falarem, mas é acima hoje que me assustou um pouco a remuneração dos diretores, do presidente e demais funcionários da CEMIG. Então, eu gostaria de ter um conhecimento... Posso interromper? Maior? Não, o presidente está ganhando metade do que ganhava para poder atender a CEMIG. Bom, eu gostaria de ter... E gostaria que me viesse um relatório do que aconteceu nesses anos... Aqui, o ano passado, retrasado, acho que é importante nós conhecermos melhor, com a maior transparência, com a maior eficiência, para decidirmos, nesta casa, esta privatização. Mas, falando agora sobre a questão da CEMIG, em determinação da ANEEL, ela gasta, ela precisa gastar um percentual em eficiência energética. Então, que hoje, esse gasto com esses programas de eficiência energética, que é a troca do chuveiro, que é a ajuda nesses hospitais, tudo, eu até achava que era um programa social da CEMIG. Então, não é um programa social. É uma obrigação que a CEMIG tem que cumprir. Eu gostaria de saber se a CEMIG tem cumprido esse percentual, que eu estou na dúvida, gente, se é 0,5% da renda líquida ou se é 1% da renda líquida. Eu gostaria de saber qual é o sistema para a escolha dos municípios, que são, se chega realmente no interior dos municípios com baixo desenvolvimento humano, se existe um conselho, quem participa da indicação dos municípios para receberem esse benefício. A questão dessa luz para todos, ou essa luz para todos, como que é? Como é que faz para o cidadão participar deste programa, para ele ter acesso? Ou se é também indicação, se é indicação, se tem ocorrido, presidente, é indicação políticas. Gostaria de saber, porque eu acho que é um percentual muito alto e muitos municípios com baixo desenvolvimento humano que precisariam, com baixa per capita, que eu estou vendo que não são contemplados. Obrigada, presidente. Bom, são perguntas importantes, deputado Ione Pinheiro, e vou responder em parte e os meus universitários vão completar as respostas. Semig, energia mais cara. O sistema anel é esse. Nós pagamos 222 mil por funcionário, consequentemente, está na conta. todas as ineficiências que uma Semig tem, tem 45 anos de experiência privada. É muito diferente a administração de uma companhia privada. É rápida, é veloz, aproveita as oportunidades de mercado. Na Semig, ela é engessada, parte de direito com anel e parte por ser uma estatal. O consumidor que está pagando essa conta, na minha opinião. com relação à remuneração variável, deputada, eu realmente não sei o que aconteceu lá atrás, mas a nossa política daqui para frente é ter resultados e com resultados se paga remuneração variável. esse é o modelo de iniciativa privada que isso nós podemos colocar. Além disso, estamos fazendo um programa detalhando os objetivos de cada área, de cada superintendente, de cada gerente, e vamos implantar um sistema de meritocracia para dar resultados. Se a empresa der resultados, tem meritocracia. Se a empresa não der resultados, não tem. O jogo é claro. Eficiência energética. aqui eu vou pedir para o Marco, não sei também se o Marco, o Marco está recentemente na companhia, poderia responder, mas um problema de cara que eu já coloco é que tem uma obrigatoriedade da companhia de informar com detalhes, com nota fiscal, com tudo o que gastou no ano e a Semig nunca informou o Anel. Nós estamos correndo atrás para colocar em dia esse processo. E luz para todos, eu só tenho conta para pagar lá, não sei o que é direito, entendeu? Então, peço que o Ronaldo explique melhor. O Marco vai falar. Com relação, deputada, tudo bem? A este, os procedimentos, primeiro, desses investimentos sociais, eles são regulados, regulamentados pela Anel, então, na parte de pesquisa e desenvolvimento, são chamadas públicas, são editais, e cada projeto exige uma prestação de contas para a Anel. E a Semig é responsável, junto com seus parceiros, de definir e de montar e de organizar essas prestações de contas. Havia atrasos, como o Beline disse, do passado, mas que essa gestão já está se recuperando e para colocar em dia todas as prestações de contas nesse sistema, dessa plataforma, pesquisa e desenvolvimento. A outra, que é muito importante, que atinge socialmente, sobretudo, o interior do Estado, os critérios, como a senhora bem disse, como eles são? Eles são indicação política, eles são por IDH de cada município, o que nós estamos definindo é exatamente isso. Por exemplo, os dois pilares que nós entendemos fundamentais, escolas públicas e hospitais públicos. Esses vão obedecer naturalmente aqueles hospitais, aquelas escolas em regiões de menor poder aquisitivo e de pior IDH do Estado. Essa lógica dos investimentos, até que atendamos 100% dos hospitais e 100% das escolas. O recurso é suficiente para isso. Além de um trabalho em baixa renda que será desenvolvido a partir de agora, há um grande problema, e eu mencionei rapidamente aqui, mas há um grande problema a ser confrontado pela CEMIG, pela Sociedade Mineira, porque ele é cumulativo, de 35 mil famílias que vivem sob áreas ocupadas, sob as linhas de transmissão, irregularmente no Estado. Isso, sobretudo, na região metropolitana, onde há uma grande densidade demográfica. São mais de 120 mil pessoas correndo risco de morte em casos de acidentes. Então, esse é um tema a ser confrontado e parte desses recursos serão convergentes, direcionados para essas comunidades. Não só aquelas, naturalmente, que estão sob as linhas de transmissão, mas as comunidades que estão no entorno para que elas possam contribuir, para que a CEMIG possa, inclusive, entrar dentro dessas comunidades para fazer a manutenção devida dessas redes. Então, em tecnologia, será investido nesse processo, nesse programa, e também em atendimento, em assistência a essas populações, sobretudo, em eficiência energética e saúde com os hospitais da região. Então, há um procedimento e nós faríamos questão de, assim que tiver concluído esse projeto para os próximos anos, vir a essa casa para poder, inclusive, discutir com essa casa, transparentemente e mostrar quais são os critérios que a CEMIG estará utilizando para isso. Agradecemos ao senhor Marco Antônio. Pode ser ainda mais o Ronaldo? São cinco minutos. Já deu? Cinco minutos. Já deu, meu? Posso falar só uma coisinha? Sim. E o ICMS no Estado é o mais caro do Brasil, aliás, um dos mais caros. Então, também, isso afeta o custo da energia. Deputada? Bom, presidente, quero agradecer ao senhor, mas eu ainda gostaria de receber esses critérios pré-estabelecidos, porque eu acho que isso é uma questão muito séria, dinheiro do povo, dinheiro público, tem que ser bem gasto. E nossa obrigação aqui também é fiscalizar e nós queremos participar junto com vocês no estabelecimento até desses critérios. E, no mais, eu gostaria que o senhor pudesse também nos enviar esses relatórios que não foram entregues em tempo hábil para a ANEL, que o senhor está falando que vocês estão fazendo para colocar em dia. que também caminhasse para essa casa. E se eu gostaria de também voltar a falar com o senhor para o nosso conhecimento, gostaríamos de ter em mãos a cópia dos vencimentos e quem são os funcionários da CEMIG. Eu acho que é importante essa transparência, não só atual, mas o governo passado também, do ano passado, retrasado, dos anos passados. Quais são os vencimentos? Tem que ganhar bem? Tem, mas o povo também merece um serviço eficiente e mais em conta, mais barato. Então, eu espero que a CEMIG envie essa casa para conhecimento do povo, conhecimento de nós, deputados, os vencimentos dos atuais e dos antigos funcionários da CEMIG. Obrigada, presidente. Agradecemos a deputada Ione. Eu gostaria só de lembrar que cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de cinco minutos, senão nós vamos aqui à condução até a noite e daqui a pouco nós temos uma outra reunião com a Copasa. Está bem, presidente? Então, gostaria só de pedir a compreensão de todos. com a palavra o deputado Tiago Cota, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Cumprimentar uma boa torre a todos, cumprimentar todos os nossos colegas deputados e deputadas que compõem essa mesa na pessoa da nossa presidente desta comissão, Rosângela Reis, cumprimentar também todos os funcionários da CEMIG na pessoa do presidente Clédor Vino Bellini, prometo ser breve minha presidente e as minhas indagações são a respeito de um programa específico. Nós sabemos que a CEMIG tem tantos e tantos programas, mas um me chama muito a atenção pela sua importância e, sobretudo, por sermos um Estado, na sua grande maioria, um Estado rural, de municípios pequenos e de produtores que sofrem muito no dia a dia para ter o mínimo de condição de qualidade de vida para eles e para as suas famílias. Portanto, falarei um pouquinho sobre o Luz para Todos. Para mim, é um programa extremamente importante porque leva energia à zona rural, com isso, melhora a qualidade de vida de todos aqueles que se beneficiam desse programa. Portanto, presidente, qual é a importância que o governo dará para o programa Luz para Todos, tendo em vista a prorrogação deste programa mediante o decreto 9.357 de 2018 do governo federal para o ano de 2022? Com essa prorrogação da vigência, os critérios para adesão ao programa se manterão ou terão mudanças? E qual o prazo para a conclusão das demandas já inscritas no programa, porém, ainda não atendidas? Obrigado, presidente. Ok, o Ronaldo vai falar, mas só complementando que não teve tempo, enquanto ele sobe a escada ali, só falar a questão da CEMIG. Ela tinha 30 entre conselheiros e suplentes, reduzimos a 9. Tinha 11 ou 12 diretores, reduzimos a 7. Tinha cerca de 40 adinutos, reduzimos a 7. ou seja, isso mostra os ganhos de eficiência, é a isso que eu me proponho. Bom, sobre a questão do Luz para Todos, eu queria, assim, dizer que esse assunto é regulado pela ANEL e a CEMIG, desde 2015, se não me engano, 2015, ela universalizou o atendimento rural. O que significa isso? Todos os clientes da área rural, de acordo com as regras daquele programa, estão atendidos. A partir dali, também por força de regulação, todos os clientes rurais que atenderem os requisitos regulatórios, a CEMIG tem que fazer eletrificação com o custo sendo assumido pela CEMIG. Ok? Então, e quais são parte desses requisitos, talvez os principais? São clientes de baixa tensão, que são conectados na rede de baixa tensão, com 50 quilowatts, cada padrão tem 50 quilowatts, o desjuntor está preparado para desarmar com 50 quilowatts, e um único atendimento em cada propriedade. Então, propriedade seria a escritura pública. Então, os clientes que estão nessa condição e que a CEMIG tem conhecimento, porque eles fizeram as solicitações nos canais de atendimento, a CEMIG tem que atender nos prazos regulatórios, nos prazos regulatórios. Seria essa a questão. Não se trata de um programa luz para todos, onde a CEMIG tinha financiamento a curto perdido, mas seria dentro do processo de universalização rural, que hoje a CEMIG tem 98,41% dos clientes atendidos já, e esse pouquinho que falta é o crescimento vegetativo, que a gente toma conhecimento através das solicitações nos nossos canais de atendimento. Nós temos 777 postos de atendimento físico para a pessoa ir lá e fazer essa solicitação e temos também o call center que funciona diuturnamente, 365 dias no ano. Ok? Agradecemos o senhor Marco Antônio, Laje, Ronaldo, e passa a palavra nesse momento Marquinho Lemos. Cumprimento aqui a nossa presidente da comissão, Rosângela Reis, e também aqui cumprimento o presidente da CEMIG, o doutor Bellini, os demais colegas deputados, companheiros e companheiras que nos ouvem. Eu já tive aqui duas perguntas que já foram respondidas. Uma delas foi feita aqui pela colega Ione, que é justamente sobre a questão dos critérios para o atendimento da seleção desses hospitais, escolas, cidades e tal. Mas, como nós todos sabemos e a gente ouve isso há muitos e muitos anos, que a CEMIG é um orgulho de todos nós mineiros, mas eu quero lembrar que lá na minha região, principalmente, lá no Jequitinhonha, só depois do programa Luz para Todos é que nós, de fato, fomos ter uma convivência melhor com a CEMIG, porque aí nós passamos a conhecer a CEMIG, porque a maioria das cidades e da zona rural não tinha o acesso à energia. sabe? Isso, para nós, foi um programa que a gente, até hoje, comemora, lá, principalmente, no norte, Jequitinhonha e Mucuri. Mas, hoje, o que nós somos... Aí, eu pedi aqui para você me esclarecer sobre a questão do Luz para Todos. Por quê? Porque hoje essa dificuldade para novas instalações e a gente não entende se o Luz para Todos é para atender uma ligação na propriedade ou um cliente. Porque, se foi em 2015, nós já sabemos que quantos filhos que construíram, casaram, construíram a casa e que não estão conseguindo ter acesso ao programa ou à energia por estar na mesma propriedade. E a outra coisa que eu queria chamar a atenção e pedir a você, doutor Berlino, que olhe com carinho, é a questão da energia dos poços artesianos, principalmente no Jequitinhonha, no norte e no Mucuri, que são poços artesianos, que a maioria das prefeituras repassaram a responsabilidade do pagamento da energia para associações daquela comunidade. E a conta como é alta, as comunidades, as associações não estão tendo condições de pagar essa energia, porque o custo é muito alto. Primeiro que nós sabemos que a maioria dos nossos poços artesianos lá na região são de baixíssima vazão e que acaba tendo que funcionar o dia inteiro para encher uma caixa d'água de 20 mil litros e faz com que a conta então fique muito alta e difícil para esses companheiros lá das associações manterem o poço em funcionamento. Por quê? Porque nós já fizemos levantamento, são vários comunidades onde os poços estão sem energia, porque foi cortado a energia e hoje estão sendo abastecidos com caminhões pipas e tendo o poço do lado, mas porque não tem condições de pagar a energia. Então, a gente queria que a Semiga olhasse com carinho isso e pensasse numa forma também, já que nós estamos falando aí de vários programas, que também pensassem numa forma de ajudar para que essas comunidades não passem pela dificuldade que estão passando com a falta de água, só hoje, na maioria deles, por falta de energia. Então, a minha pergunta é essa. Muito obrigado. Agradeço, deputado, pela pergunta sobre a questão do Luz para Todos. Esse programa, no caso da área de concessão da Semiga, ele terminou em 2015, como eu disse antes. Mas, em 2015, lá em 2016, foram identificados 35 mil atendimentos na área rural que precisavam de ser realizados. Esses 35 mil atendimentos, ou seja, teríamos que construir as redes e fazer a conexão de todos esses clientes na área rural. Então, agora, em agosto de 2019, conforme o planejamento estabelecido, nós já realizamos 32 mil e 600 obras. Então, essas obras estão, os clientes já estão atendidos, e nós temos que concluir até agosto, agora, conforme o nosso planejamento, 2 mil e 400 obras na área rural para fazer a conexão desses clientes que estão aguardando lá há algum tempo. E, além desses 2 mil e 400 que temos que fazer até agosto, e faremos até agosto, tudo está planejado, a força de trabalho, os materiais, o orçamento, está tudo posto e aprovado para concluir até agosto. Agora, os demais clientes que forem adquirindo suas propriedades, como eu disse, a regulação estabelece propriedade. Então, aquele documento que é apresentado e que não define essa questão de propriedade, não é um documento público, uma escritura pública, a CEMIG, por força de regulação, está impedida. Por quê? Porque esse atendimento é pago pelos demais clientes, pelos 8 milhões e 500 mil clientes da área de distribuição. Para a CEMIG fazer esse investimento sem cobrar um real dos clientes, essa conta toda é rateada por 8 milhões e 500 mil clientes. E a ANEL colocou na regulação como requisito para a gente fazer esse atendimento com ONU, para a CEMIG, integral para a CEMIG, é ser o dono da propriedade. Então, seria uma unidade consumidora por propriedade. É assim que a regulação está definida hoje. Posso, presidente, falar sobre a questão dos postos artesianos? Então, os postos artesianos foram um programa que existiu onde são partícipes o Estado, os municípios, as associações comunitárias e a CEMIG. E a CEMIG entra, efetivamente, porque esses postos todos têm 50 quilómetros ou menos e onde ele está instalado tem o título de propriedade de alguém que é o dono daquela terra e concordou em colocar aquele posto artesiano naquele local. Então, neste caso, a CEMIG constrói a rede, mas, para ela construir a rede, é necessário que alguém assuma a titularidade pelo pagamento daquela conta. Então, todas as obras onde esses requisitos foram apresentados para a CEMIG foram executadas. Agora, essa questão que o senhor colocou relativa à incapacidade de pagamento por parte daqueles clientes, a gente tem que estudar. Isso. Não, realmente é um problema grave, mas, se nós formos perdoar todo mundo que não paga a conta, a CEMIG quebra em seis meses. Porém, eu entendo que água é prioritário e nós vamos estudar um programa sobre isso daí dentro dos programas alternativos que nós temos. Como é que uma sociedade pode sobreviver sem água? Concordo plenamente. Agradecemos novamente as respostas aqui apresentadas e convido neste momento os deputados José Reis para que façam as suas indagações. Gostaria de cumprimentar toda essa mesa, todos os deputados e deputadas aqui presentes, na pessoa da nossa presidente, deputada Rosângela, senhor presidente da CEMIG, Cluido Urvino, em nome dele e todos os servidores, colaboradores da CEMIG. E, de forma muito rápida, eu que venho lá das barrancas do Velho Chico, da cidade de Januária, estive como prefeito da cidade de Bonito de Minas até o ano passado e algumas das questões colocadas me afligiam quando o prefeito ia até os dias atuais, como a eletrificação da zona rural, já que hoje eu tenho inúmeras famílias que já existiam quando do programa? Antes, essas residências já existiam antes de 2014, antes de 2013, e lá está com a rede passando em frente de casa, mas que ainda na ideia de receber. Então, eu gostaria de saber mais detalhado como que essas casas naquela ocasião não foram atendidas e, se possível, se vai ser atendidas ou não. Também, ainda na região do extremo norte de Minas, em 2014, foi pactuado com a Minas PCH pequenas centrais hidrelétricas no Rio Carianha. E essas, por sua vez, perdemos o contato e eu gostaria de mais informações, se, de fato, para o mundo moderno de hoje, uma vez que o custo da energia, considerando a líquida ICMS, mais 29% está dentro do custo da energia comprada, se, para o mundo de hoje, essas PCHs terão viabilidade e, dentro da viabilidade, como está o andamento para a interligação. Nós sabemos dos linhões que estão interligando o Rio das Éguas com o norte de Minas, inclusive, linhões esses financiadas com os fundos daquela região, que é o FNE, mais de 30 bi, como está essa preparação para a nossa energia solar. Inclusive, o deputado Gil, está aqui, o deputado Carlos Pimenta, que sempre lutou para essa interligação, uma vez que nós estamos sofrendo com picos de energia. Exemplo disso, estou logo na quarta-feira em festejos de Santo Antônio, no distrito de Serra das Araras, no município de Chapada Gaúcha, e lá, todos os anos, falta energia. Todos os anos, temos interferência em uma festa que reúne mais de 50 mil romeiros. Então, o que a CEMIG, dentro dessa estruturação da energia solar, já que, demonstrados em todos os gráficos, o nosso potencial extraordinário, para que possamos tornar aquela região frutífera, aquela região de alta potencialidade de geração, para que possamos ver esses investimentos, já que temos uma previsão de 102 subestações, e o que isso vai resultar em termos de carga, pois temos investidores, temos gente querendo montar usinas, mas a informação extraoficial, já que o mercado de energia solar ainda está muito restrito, a informação que se tem é que as redes não comportam mais novas usinas. Isso é, de fato, verdade? Não é? Até que ponto nós podemos contribuir para essa energia solar virar uma realidade dentro da nossa potencialidade? No mais, agradecer a presidente e os demais colegas, Virgílio, juntamente com o nosso vice-presidente, que pôde afranquear a palavra para estar aqui, nesse momento, colocando tão importante. muito obrigado. Obrigado pela pergunta, deputado José Reis. O Ronaldo vai me ajudar, mas antes disso eu queria falar, voltar a um tema que eu já falei. Minas tem uma capacidade imensa de energia solar. Nós podemos chegar a um giga e a nossa meta, o nosso sonho, chegar a um giga. mas aqui eu preciso de 4 bilhões de investimentos. Do outro lado, lá em cima, eu expliquei, foi a primeira coisa, nós temos 6 bilhões atrasados, o Ronaldo mostrou em cada período de energia, por isso que nós não conseguimos na distribuição atender todas essas ligações. Tem um plano que vai até 2022, 2023 para poder atender toda essa demanda. mas não podemos parar aí, nós temos que olhar para frente, temos que olhar 10 anos para frente. Colocar uma rede, às vezes vai dois anos, três anos. Então, olhando para frente, eu preciso de mais 6 bilhões. Resumindo, eu fiz a conta que precisamos de 21 bilhões. A realidade é que não temos isso para investir. Essa é a realidade. Então, esse fato, estamos procurando administrar, estamos trabalhando, entendo da prioridade e também concordo com essa questão da eletrificação rural. Eu pediria ao Ronaldo que falasse. Eu falo para ele todo dia que todo mundo reclama de eletrificação. Ele diz que não, mas é verdade. Bom, tínhamos, só para agradecer ao deputado, vou tentar clarear mais ainda a questão. em 2016, tínhamos 35 mil obras, e agora vou acrescentar uma frasezinha, uma palavra ao final, duas palavras, em atraso. Em atraso, por quê? Porque as deveriam ter ocorrido antes e o prazo regulatório tinha sido descumprido. Fizemos um, vamos dizer assim, levamos essa situação e foi feito um debate forte com o agente regulador, que é a ANEL, e a gente pactuou um plano de concluir 100% dessas obras até agosto de 2019. Então, dessas 35 mil obras em atraso, parte dessas obras ou a totalidade dessas obras estão dentro desse volume de obras. Então, até agosto estaremos com 2.400 obras concluídas, totalizando as 35 mil obras em atraso, a gente passa uma página na empresa dessa questão de obras em atraso. Mas vai resolver? Vai resolver. Tudo? 100%? Não, tudo, talvez... Então, seja claro. O trabalho, presidente, em termos de estrutura de mão de obra, o trabalho em termos de materiais, em termos de orçamento, de dotação orçamentária para cumprir, está tudo posto. Mas nós temos 30 contratos de prestação de serviço no Estado, que um ou outro pode ter algum problema e a gente, alguma coisa, precisar de um tempo um pouquinho maior. Mas, com certeza, com certeza, nesse ano de 2019, o empenho total é para concluir até agosto. e, se não conseguimos, até dezembro a gente concluir todas as obras. E, presidente, só concluindo, aquelas obras de outras pessoas que não estão listadas nisso que eu estou falando, porque isso aqui que eu estou falando tem CPF das pessoas e a localização da obra. Elas vão aos canais de atendimento, fazem a solicitação e nós temos obrigação regulatória de atender dentro do prazo. Ok? Agradecemos aqui ao presidente e ao Ronaldo Abreu pelas perguntas respondidas e convido, nesse momento, o deputado Virgílio Guimarães para que faça as suas indagações. Já está ligado? Vou falar daqui de baixo mesmo. Senhora presidenta, de mais deputados, presidente Bellini, vou tratar rapidamente de duas questões. A primeira delas diz respeito ao risco da CEMIC perder três importantes usinas. Nós já tivemos um prejuízo grande, presidente, quando perdemos São Simão, Miranda, Jaguara e Volta Grande. Foi cerca de um terço da capacidade de geração da CEMIC que foi reduzida. E agora estão diante de um risco iminente que são mais três usinas que estão aí na linha de tiro. E é uma questão que toca muito a Assembleia Legislativa. O que fazer? Como atender as normas que são nacionais, federais, e como atender os interesses da CEMIC e os interesses do consumidor mineiro? Gostei, presidente, quando disse, olha, não quero consumidores, eu quero clientes, parceiros satisfeitos, porque é a parceria de quem produz e de quem paga a conta, tem que estar satisfeito mesmo. Os empresários mineiros que são consumidores intensivos de energia também estão preocupados com esse mesmo assunto. Portanto, presidente, coloco aqui uma questão, o que fazer? Sobretudo, vendo aqui na apresentação como a importância maior que os lagos vão ganhar, sendo o espaço privilegiado da geração da energia fotovoltaica, até porque tem ali uma área de produtividade importante, a água está presente para fazer manutenção mais barata e a rede já está na porta, porque o lago já está ali. Então, nós temos ali a eficiência máxima do aproveitamento da fotovoltaica. Claro que uma solução para isso passa também pelos marcos regulatórios mineiros que estão aqui nessa casa. não vou alongar mais, creio que isso mereça, presidente, uma reflexão bem complexa e aqui junto do Poder Legislativo. Eu defendo que nós devemos fazer soluções junto com o empresariado mineiro para pagar a outorga e a CEMIG se valorizar, porque, do contrário, vai perder, a CEMIG perde valor e o consumidor mineiro vai pagar a conta posteriormente. Então, é uma questão que coloco essencial aqui para a reflexão, inclusive, que tem que ser proativo com a Assembleia, porque, sem Assembleia, não existe solução nesses termos que coloquei aqui. E, rapidamente, para terminar, eu defendo muito a eficiência energética, porque, além da troca de equipamentos, lâmpadas, refrigeradores, etc., passa muito pela educação, presidente. o trabalho, eu acho que é um pouco precário. Nós temos que ter muito da educação do consumidor. Não é só de baixa renda, é todo mundo. E o consumidor, inclusive industrial, inclusive comercial, tem muito o que fazer na eficiência energética através da educação. Eu acho que a escola devia ser um espaço que mais luta para o pai andar de cinto, obedecer as normas do trânsito, é a criança. Quem pôs o critério de defesa ambiental dentro de casa foi a criança. A criança é danada, ela cobra dos adultos. E a eficiência energética devia passar pela escola da educação transversal, pelo dono, não vou falar dona de casa, porque hoje pode ser mulher, pode ser homem, mas tem que atingir quem administra o consumo doméstico. Então, a educação é um elemento fundamental, existe recurso para isso, mas eu não vejo assim isso, pelo menos no meu espaço visual, eu não vejo assim com a intensidade, com a eficiência da educação pela eficiência energética que eu gostaria de ver. Muito obrigado. Eu vou responder uma parte, peço ao Dimas também de ajudar isso daqui. O risco de perder essas autorgas, ele realmente passa, porque pelo regulador isso daqui vai, é feito um leilão, não é? Quando vem esse autorgas, em 2024, 2025, e o que eu tenho visto é o capital estrangeiro invadindo e vencendo, porque eles têm um custo de capital muito baixo, tão baixo que nós não temos condições de disputar. Então, nós temos, de um lado, uma regulação, que é feita pela ANEL, pelos entes do governo. do outro lado, nós temos uma necessidade real de manter essas usinas. Já foi um pecado perdermos aqueles 3 gigas de São Simão, Miranda, Jaguara e Volta Grande. O desafio de Nova Ponte em Borcação e Sacarvalho realmente está colocado na mesa e nós precisamos da ajuda da Assembleia. Nós precisamos do apoio de vocês. Nós temos que encontrar o caminho ou de mudança do marco lá, como é que chama? Regulatório. Temos que encontrar alternativas para que a CEMIG possa participar em condições desse processo. Temos que estudar se é o caso de uma outorga antecipada. Tudo isso daqui, realmente, estamos colocando na mesa, estamos discutindo e vamos precisar, precisamos do apoio de vocês. Isso é fundamental para Minas Gerais. Lagos. Boa tarde, deputados, deputadas, senhoras e senhores. Eu sou diretor comercial da CEMIG. Eu queria aproveitar essa pergunta do Virgílio, que tem, inclusive, sido um parceiro nosso nesse processo. Hoje, a legislação com relação às usinas de Sacarvalho, Nova Ponte em Borcação, nós temos duas alternativas. Ou nós exploramos a concessão até o fim, que termina em 1924 e 1925, e depois vamos disputar com estrangeiros uma licitação, como foi no caso de São Simão, ou aderimos a um regime de cota, que seria maléfico, porque a CEMIG já tem essa energia em conta, porque ela já vendeu essa energia, ela conta com essa energia até esse período, a CEMIG-GT, e, se transformarmos em cota, nós vamos ter que ir atrás de outra energia para cobrir essa energia. Então, nós temos duas novas alternativas que foi discutindo, uma na Câmara Federal, que seria uma antecipação dessa outorga, ou seja, nós pagaríamos essa outorga antecipada. Se eu tenho ainda cinco anos, eu pagaria mais 25 anos. Então, seria uma outorga má barata, ela não estaria vinculada a nenhum contrato do governo, então, ela seria uma outorga má barata e poderíamos buscar com o empresariado mineiro uma coparticipação em dividir, financiar a parte como autoprodutores. E a outra alternativa é uma alternativa que depende muito, principalmente, dessa casa aqui. Existe uma, na legislação permite, que se, a CEMIC tem uma prerrogativa de, sem disputar com ninguém, ela renovar as concessões dessas usinas que ela vai perder daqui a cinco anos, mas a condição é que ela privatize essas usinas. O que é privatizar? É vender 50,1% para os terceiros. Então, ela teria pelo menos a metade por mais 30 anos sem ter que disputar com o capital estrangeiro. Isso aí já foi um pouco discutido, o deputado Virgílio já está à parra disso aí, já está fazendo algumas gestões na casa, e o que seria? Já tem um grupo de empresários mineiros que querem participar junto com a CEMIC nessas usinas, e eles fariam consórcio e seriam sócios da CEMIC nessas usinas, que seria autoprodução. aí vai falar assim, é uma heresia, vai privatizar dentro de tal, mas se não conseguirmos no governo federal essa alternativa de adiantar essa outorga, a outra alternativa que sobra é essa, senão daqui a 5 anos nós vamos perder a totalidade, o 100% da usina. Então, nós faríamos isso, mas faríamos com o empresariado mineiro sendo um parceiro da CEMIC. Exatamente, também, ela, tendo isso, ela mantém todo o ativo. Então, isso aí é uma coisa que tem que ser discutida, tem que haver uma emenda nessa casa para permitir que se faça essa privatização, vamos dizer, de parte ou que seja só para aquelas usinas que estão perdendo a concessão, porque senão nós vamos perder essa concessão daqui a 5 anos. Obrigado, Dimas. Obrigado, Dimas, pelas considerações importantes aqui trazidas, bem colocadas. Nesse momento, concedo a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes. Senhora Presidente, na sua pessoa, cumprimentar todos os deputados aqui presentes, cumprimentar todas as autoridades, as lideranças, na pessoa do presidente Clodo Ervino, Clodo Ervino Belini, cumprimentar todos aqui os servidores e diretores da CEMIC, sendo bastante objetivo, o deputado Gil Pereira pede desculpa no poder estar presente, aqui na casa, quando se fala de energia, a gente lembra muito o Gil, porque é muito focado, mas foi chamado a Brasil na audiência no Ministério da Integração Nacional, a cidade não me lembro, e pediu desculpa. Senhor presidente, o Brasil tem aproximadamente 60 milhões de hectares de áreas prontas para entrar na atividade do agronegócio de ponta, porque já está no agro, mas de baixíssima produtividade. Quando se fala de Brasil, quase tudo, 10% estão em Minas, então 10% dessa área está em Minas, mas não estava no norte de Minas, não, também, que vai ter muito potencial, está principalmente aqui no centro-oeste, no oeste, e até, principalmente, também no sul de Minas, áreas que possam crescer muito e gerar muito alimento, gerar muita divisa. O Estado está em uma situação horrível financeira, tem que cortar despesas, tem que operacionalizar melhor os seus recursos, mas tem que ter a vertente do crescimento e do desenvolvimento para distanciar o tamanho do buraco entre o que arrecada e o que gasta. Mas isto não se faz sem energia, porque temos hoje dinheiro para isso é a coisa mais fácil do mundo, porque hoje bons projetos, não falta recurso no agronegócio, inclusive pagamento a longo prazo. Então, um programa que se chama Agricultura de Baixo Carbono, o ABC, onde você cumpre, inclusive, a sustentabilidade ambiental, social, econômica, que tem recursos, mas não se faz bons e grandes projetos sem energia. Então, precisamos de uma vertente forte nesse investimento e eu fico muito feliz quando ouço aqui a palavra investimento de 6 bilhões. Senhor presidente, uma das coisas que eu, além de estar como deputado já há quatro mandatos, eu fui prefeito também por três mandatos e secretário de uma prefeitura de 70 mil habitantes. Uma das coisas que eu percebo muito, muitas vezes, é a falta de relacionamento dentro do próprio governo. Semig, Copasa, então nem se fala, a Via Copasa faz o buraco, mas a Semig não coloca energia. Às vezes, a empresa quer fazer a rodovia, mas precisa tirar o poste, mas a Semig não tira o poste. E isso atrasa o próprio Estado. Então, pelo seu perfil, que eu tenho percebido, e agarra a vontade de fazer as coisas acontecerem, nós esperamos muito uma evolução nesse sentido. E eu já vejo muita evolução, seu presidente. É muito pouco tempo, mas os resultados são palpáveis e são claros. E vou dar o exemplo meu. levei vários prefeitos e poucas empresas a Semig nos últimos quatro anos. Tudo saía de cabisbaixo. Talvez até pelo acompanhante, que era um deputado da oposição. Talvez. Mas não foi só eu, não. Levou outros deputados e não resolveu o mesmo problema que eu tinha levado. Daqui é a prova. Eu confesso que ainda não fui muitas vezes, talvez uma meia dúzia de vezes, lá na Semig esse ano, e todas nós saímos muito estimulados, inclusive uma com a vossa excelência. Estimulados, animados e com muitas soluções imediatamente resolvidas. Muito resolvidas. Está aí o Marco Antônio, que você sabe que nós já fizemos semana passada lá, deixou os empresários felizes e já estão lá hoje já fazendo terra planais para fazer a grande ampliação daquela empresa. Fruto da confiança que foi depositada pela Semig. E é bem atendido. Está lá o Eduardo, que é prova, não é, Eduardo? Aquela empresa vai de João Pinheiro. Uma empresa, um empresário que nasce pequenininho há 30 anos atrás, hoje transforma num grande empresário da região, no agronegócio, na área de supermercado, monta um projeto para 40 mil litros de leite por dia. Não é para vender leite, não, para vender pão de queijo, fazer queijo e pão de queijo. É ligado, inclusive, o pessoal do forno de Minas. Com contratos, inclusive, na Europa. pago a Semig e nada se realiza, e não acontece, e a obra não acontece. Aconteceu a obra, mas depois, de divergências técnicas e de entendimentos dentro da própria Semig, a ligação não foi feita. Mais de um ano. 70 mil reais por mês pagando, deputado Virgil, de óleo diesel para o mundo de um gerador, para deixar 1.200 vacas lá sob conforto e retirando leite, 10 mil litros só, porque na maioria não estava em lactação. E o Dignas Fombo Oswaldo já estava funcionando bem, daí dois, três dias estourou o próprio gerador. Fiz um vídeo, encaminhei para o governo do Orzema, conversamos com o Eduardo, conversamos com vocês, a Ana Semig, e está aqui a mensagem de agradecimento. Está tudo ligado e as vacas hoje estão confortáveis e os 40 mil de vez serão produzidos no máximo um ano com uma empresa ainda de vaticínio e uma empresa de pão de queijo. É isso. E esse projeto estava parado, parado, porque a Semig não chegava a nenhuma conclusão. Então, presidente, essas atitudes nos animam, fazem com que possamos entender que Minas Gerais agora está preparada para crescer. E é isso que vai fazer ter mais arrecadação, vai ter orçamento melhor e pagar os nossos servidores em dia. Mas a minha pergunta, senhor presidente, aqui nós falamos muito de investimentos e nos deixa muito felizes. Nós falamos aqui, é o meu caso pessoal, de ver as empresas como a de São Sebastião do Paraíso na semana passada, como também levamos uma outra empresa também na área de energia também, que saiu em uma ação muito grande, já vai assinar o protocolo de intenção com o INDI. Nós falamos muito de investimentos Semig. Mas, ao mesmo tempo, está se falando da venda da Semig. Então, é investir para valorizá-la ou se vai vender ou não vai vender, o que importa, o que nós temos é que ter uma empresa mais eficiente, isso é lógico, ou não é bem assim? Qual que é a posição nesse sentido? Essa é a minha pergunta, senhor presidente, e parabéns pelo dinamismo que tem implantado na Semig. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Em primeiro lugar, eu queria dizer a vocês que eu e todo esse meu time aqui está buscando, trabalhando intensamente para tirar gargalos e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência da Semig. Eu diria que, comparado com o setor privado, a Semig é ineficiente. Tem muito para melhorar. essa é a minha experiência dos 90 dias. Esse time trabalha dia e noite, estão enganjados na condição de tornar a Semig mais eficiente, mas ela sempre vai ter gargalos regulatórios, gargalos, veja, nós temos que responder à regulação da ANEL, à CVM, que somos uma empresa de capital aberto e somos uma empresa estatal. Isso daqui trava uma companhia. Então, por mais que esse time faça, sempre vai ficar a desejar. Do outro lado, como eu falei, nós temos uma capacidade de investimento da ordem de 6 bilhões, mas precisamos de 21. Continua faltando 15 bilhões. Esse é o gargalo. Essa turma aqui, infelizmente, não consegue ganhar, botar 15 bilhões dentro da companhia. Alguém tem que fazer. Ou o Estado, ou a iniciativa privada. Isso é para resolver. Não podemos olhar só aquilo que estamos atrasados. Nós temos que lembrar que todos os dias tem novos empreendedores na agroindústria, na indústria de serviços, na indústria de bens e produtos. E isso tem que destravar. Mas, digo honestamente, precisamos melhorar muito para destravar isso daqui e encontrar isso daqui. eu estava pensando inclusive e pedir se a Assembleia não pode investir esses 16 bilhões. Mas, o importante é que é isso. Do outro lado, a questão de transferência de controle acionário dos 17% do Estado compete ao acionista. Ele que deve decidir. Nós temos que buscar eficiência, produtividade, baixar custos, que é o que estamos fazendo. Mas, a decisão compete ao controlador. Agradecemos ao presidente Cledor Vino Bellini pelas respostas aqui. E convido nesse momento o deputado Carlos Pimenta para que faça as suas indagações. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu vou fazer primeiro, presidente Rosângela, alguns pontos que eu gostaria de deixar claro, de clarear, e depois, posteriormente, eu farei duas perguntas ao presidente Bellini e aos diretores da SEMIG que estão. Bom, primeiro, eu quero dizer que hoje nós tivemos na parte da manhã uma reunião com o secretário custódia. E nessa reunião, sem nenhuma subterfúgio para poder embaçar a realidade, nós chegamos à conclusão de que, dentro desse reajuste fiscal que o governo federal está impondo da Minas Gerais, com certeza absoluta, com certeza absoluta, devem, o governo deve exigir, vamos dizer assim, a privatização da SEMIG, a privatização da CODEMIG e a privatização da COPASA. Isso aí, Assembleia, mais dia, menos dia, nós vamos receber esse projeto e nós vamos ter que deliberar sobre esse projeto. Pelo que eu estou escutando aqui, pelo que estou ouvindo e tirando as minhas conclusões, a SEMIG, ela está numa situação em que ela precisa efetivamente crescer para sobreviver. Nós estamos aí falando de um mercado que não pode esperar mais. Se você olhar, eu fiz questão de tirar algumas reportagens e nessas reportagens, por exemplo, nós tivemos aqui alguns meses atrás, alguns meses atrás, a presença do Banco do Nordeste que opera a Sudene. E o superintendente do Banco do Nordeste foi taxativo em dizer que o banco tem à disposição para a área mineira da Sudene uma quantia superior a quase 3 bilhões para investimentos na área das energias limpas. Mas que tem dificuldade para poder emplacar os projetos, Rosângela, devido aos entraves, que são licenciamentos e o processo de conexões das energias, dos programas que venham a existir. Ou seja, o Banco do Nordeste tem um dinheiro para Minas Gerais, mas, infelizmente, a CEMIG não está preparada para poder agilizar os licenciamentos e para poder disponibilizar essa energia limpa, principalmente na região que é a energia fotovoltaica. Isso aqui deixou claramente, eu fiquei extremamente preocupado. Depois vem o jornal O Tempo, numa reportagem recente, fala que a energia da CEMIG é a segunda energia mais cara do país. Outra reportagem, aqui já se falando da energia que o custo da energia industrial do Brasil, e quando se fala da energia industrial do Brasil, obviamente, a CEMIG está na ponta deste processo, é a sexta energia mais cara do mundo. Perdemos de balaiada para a Argentina, para o Paraguai, para o Equador, para o Uruguai, para o Chile e vários outros países da América do Sul. Estado de Minas, a CEMIG anuncia lucro e aumento na conta de luz a partir do dia 28, anunciando um lucro líquido razoável, mas ao mesmo tempo já apresentando a conta, que é os aumentos concedidos pela ANEL. Conta de luz fica mais cara em cidades atendidas pela CEMIG em Minas Gerais. E vai por aí afora, o custo per capita, o custo não, o consumo per capita do Brasil é o quarto pior, perdendo apenas para a China, para a Colômbia e para o México. Então, isso tudo mostra que é necessário, presidente Berlín, que se faça um... Não vou dizer milagre, porque quem fez milagre morreu há mais de 2 mil anos atrás, mas tem que ter um foco nisso aqui. É o que o senhor falou, a capacidade de investimento da CEMIG está em torno de 6 bilhões, mas a necessidade está em torno de 21 bilhões. Olha que baita problema que o senhor tem pela frente e os seus diretores têm pela frente. A CEMIG é uma empresa que dá orgulho a gente, sabe disso, mesmo com todas as dificuldades, e eu fiz um pronunciamento recentemente pedindo para que eu queria ser convencido para dar ou não o meu voto na privatização da CEMIG. Isso aqui vai acontecer, não tenham dúvida, o governo federal não vai abrir mão para que aconteça esse ajuste fiscal para que Minas possa aderir a essa programação, na conta vem, além de outras maldades, um saco de maldade para Minas Gerais, vem a obrigação de se privatizar a CEMIG, de privatizar a COPASA e privatizar a Codemig. Então, eu queria, fazendo aqui dois questionamentos, primeiro, a gente tem notado que um dos maiores entraves para que a CEMIG possa cumprir o seu papel social de apoio aos municípios tem sido o prazo exigido para que os empreendimentos possam ser executados. Exemplo, o prefeito de Montes Claros, o prefeito Humberto Souto, atendendo aí um clamor de um distrito lá da cidade de Montes Claros, o distrito de Pedra Preta, 1.800 pessoas, conseguiu perfurar num poço artesiano que deu, com a graça de Deus, 120 mil litros de água. Aí nós, o prefeito me ligou, a comunidade me ligou, eu fui indagando a CEMIG o que poderia ser feito para trazer uma linha, nós estamos falando em pouco mais de 300 metros, uma linha para poder energizar esse poço, e sem abril, a CEMIG pediu o prazo para setembro desse ano. Isso aí já está nas mãos dos diretores, e eu fiquei sem graça. Mas como? Foi uma dificuldade para você poder acertar um pequeno rio subterrâneo, uma veia de água importante para matar a sede de 1.800 pessoas ali, a prefeitura tendo que disponibilizar 20 caminhões de carros, pipas de água para poder ir para essa comunidade. Na hora que a gente recorre à CEMIG e recebe essa bufetada na cara, dizendo que são seis meses para poder fazer essa pequena... E a culpa, de quem a culpa? Por que esse prazo? Não, a culpa são... Nós temos as empreiteiras que estão sobrecarregadas. Ora, que empreiteiras são essas? Que terceirizadas são essas? Será que é um cartel que existe na CEMIG de sempre as mesmas empreiteiras que não dão conta do recado e que não conseguem? agilizar o atendimento, principalmente atendimentos dessa natureza, presidente Berlim. Então, como é que você vai conseguir tornar uma empresa dessa mais eficiente? Uma empresa dessa que precisa do apoio dessa casa, como o senhor disse, se a gente tem dificuldades? Não estou pedindo nada para mim, não. Eu tive uma experiência pessoal que foi desagradável com a CEMIG. Eu financei uma energia na minha casa, a energia fotovoltaica e eu esperei quase cinco meses para receber um bendito de um relógio que fazia inversão e que a ANEL determinava que esse relógio fosse fornecido com 30 dias e eu esperei pacientemente. Então, são situações iguais a essa que mostram que a CEMIG precisa primeiro azeitar a sua máquina. Ela não vai conseguir nunca ter acesso a recursos dessa natureza com essa máquina emperrada, enferrujada, viciada do jeito que está. Eu vi aqui o doutor Marco Antônio falar sobre as questões energéticas. Precisa voltar, mas com critérios. E não critérios políticos, como nós vimos em quatro anos passados. Deputado, Já vou terminar. Já vou terminar. Em que, para se conseguir uma ajuda dessa aí, você tinha que ter o DNA. Eu estava na oposição, não passava nem perto da CEMIG. Bom, a segunda pergunta são exatamente essas questões das ações sociais. É a questão da luz para todos no campo, que também tem dificuldades. A CEMIG energética para poder ajudar os hospitais. Enfim, eu gostaria muito de que houvesse uma priorização dessas ações sociais e um questionamento do tempo, principalmente das empreiteiras que prestam serviço à CEMIG e que, pelo menos, para mim, a culpa caiu todas em cima das empreiteiras. Não sei se é isso que está acontecendo. E, se for, tem que trocá-las. Tem que fazer uma revitalização dessas empreiteiras. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente Cledor Vino e reforço aqui aos deputados que mantenham cinco minutos, porque nós temos uma outra audiência posterior a esta. Bom, eu começo pelo fim. A questão das empreiteiras. Reconheço que precisamos modernizar as empreiteiras. Para isso, nós contratamos uma consultoria que está nos ajudando a entender os processos, a entender essa questão e, inclusive, qual que é a responsabilidade desses atrasos pelas empreiteiras. Quem que são os devidos responsáveis. Estamos, inclusive, contratando alguém que possa nos ajudar no dia a dia a controlar e buscar eficiência nisso daqui. Reconhecemos que é um problema. E lhe digo, deputado, é o mesmo problema que eu tinha na iniciativa privada. Empreiteiras. Reconheço e acho que precisamos ter critérios mais rígidos e duas coisas que faltam nos contratos. Falta punição e falta meritocracia. Parabéns. Eu acho que o comércio é por aí mesmo. É acabar com esses vírus que acontecem que têm levado o nome da CEMBIC lá para baixo. Inclusive no meio da população. Agradecemos novamente o senhor Cledor Vino e passo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde a todos os colegas parlamentares. cumprimento através da nossa presidenta dessa comissão e desses trabalhos Rosângela Reis. Boa tarde presidente a quem cumprimento toda a equipe da CEMBIC. Vou tentar ser sucinta embora são muitas questões presidente e toda a equipe. O governo Zema recentemente afirmou que a CEMBIC serviu mais como entrave ao desenvolvimento do que como a gente propulsou. Eu falo dele recente publicado na imprensa. De outra maneira presidente o senhor trouxe um portfólio muito interessante e importante são 13 voltas em torno da terra. Um dos dados aqui da nossa CEMBIC. Então minha primeira pergunta e considerando inclusive a audiência que nós tivemos no período da manhã onde nos foi afirmado que sim a intenção do governo privatizar a CEMBIC e a privatização não tem a ver com a arrecadação de recursos mas tem a ver com as regras em relação ao regime de recuperação fiscal. Gostaria de saber qual é o plano da direção da empresa qual é o foco qual é o princípio orientador da gestão diante dessas contradições que a gente vê desde o governador que na minha avaliação desmerece a própria empresa com um portfólio como esse apresentado até a iminência de uma política de privatização já anunciada e reforçada hoje durante a audiência no período da manhã. Segundo, presidente, eu constatei uma outra questão que uma outra acho que contradições para o bom debate várias vezes o senhor afirmou que nenhum governo na empresa terão recursos para investir o que é necessário investir por outro lado declarações da direção da empresa coloca que uma das prioridades acima de tudo é dar dividendos aos acionistas numa memória mais recente de 2011 a 2014 se eu não me engano foi exatamente a política da empresa de repassar 100% dos dividendos e ter que se endividar para fazer compras no mercado que originou se não toda parte da atual dívida que o senhor nos apresentou aqui. Então acho que tem uma contradição nesse processo a prática de maximizar os dividendos aos acionistas versus a função social da CEMIG que não é uma empresa privada a CEMIG tem outra função além daquelas que são estabelecidas no mercado então eu pergunto quais serão os investimentos prioritários da CEMIG considerando essas questões que foram trazidas aqui. Ainda continuando eu perguntaria sobre o plano da CEMIG para a usina termoelétrica de Garapé que eu tenho acompanhado as questões junto com os trabalhadores e os eletricitários pergunto também o que motivou a empresa a fazer o fechamento de 50 localidades acho que foi um erro na política da empresa na relação com os municípios e me permita fazer aqui um protesto presidente porque foi a única audiência de requerimento meu que eu não pude contar com ninguém da CEMIG sequer para prestar esclarecimentos um assessor uma pessoa que pudesse fazer a escuta tinha prefeitos tinha vereadores tinham trabalhadores tinha população que estava sendo afetada por uma política da empresa e a empresa convidada para uma audiência pública nessa casa não se fez presente não compareceu e por fim eu gostaria de destacar as questões relacionadas aos servidores aos trabalhadores da CEMIG me incomodou profundamente o gráfico porque deu uma ideia que todo mundo recebe 222 mil em média não é verdade o eletricista quando entra na empresa recebe pouco mais de 3 mil reais mas de fato tem executivo que deve receber 70 mil então é preciso é preciso dizer o que é isso eu acompanho a divisão de participação em lucros e resultados me constrange valores que são recebidos por alguns executivos da direção no momento da divisão dos lucros e resultados aí apresento um gráfico dando uma ideia que não é real na ponta de que todos os trabalhadores custariam isso para a CEMIG e também me permita uma última consideração no tempo que me resta de fato os serviços das empreiteiras e das empresas terceirizadas podem ser péssimos não dos seus trabalhadores porque eu já acompanhei fiscalização em obras que empreiteiras eram responsáveis da CEMIG a CEMIG até outro dia estava respondendo por trabalho análogo a escravo das suas empresas contratadas você contrata uma empresa que faz trabalho análogo a escravo os meninos subiam três, quatro horas da tarde com uma armita requentada azeda comia sim as casas eram alugadas para dez homens casa para uma família simples eram as condições de trabalhadores terceirizados então os trabalhadores terceirizados é importante separá-los da política da empresa que é contratada terceirizada e não presta serviços de qualidade mas os trabalhadores eles são extremamente explorados inclusive em relação aos seus direitos então eu faria por fim uma última pergunta presidente porque também foi dito aqui eu me lembrei que nossos deputados do nosso bloco acompanham foi nos dito aqui que 120 mil pessoas estão ocupando hoje o entorno das linhas de transmissão qual vai ser a política é simplesmente a expulsão dessas pessoas porque tem pessoas que moram nesses mesmos localidades aqui na região metropolitana como por exemplo em contagem mora há 20 anos e agora a política da empresa será qual será simplesmente a expulsão dessas pessoas tem uma questão social que é muito importante então para finalizar eu não estou aqui numa audiência para debater só a função de empresa nós estamos aqui debatendo a função estratégica do estado e na função estratégica do estado o estado tem outras funções que não é de uma empresa não é de gerar lucro mas de prestar serviço à população mineira obrigada deputada Beatriz a senhora tem razão a senhora tem razão temos 120 mil pessoas embaixo das linhas de transmissão a senhora sabe qual que é o risco disso daqui de vidas vidas humanas que estão ali embaixo e nunca foi feito nada um cabo que se rompe pode matar duas mil pessoas duas mil pessoas e senhores deputados façam o seu papel também exijam que isso seja resolvido nos municípios não desculpe é meu jeito desculpe 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 não é meu jeito meu jeito desculpe isso isso é uma resposta eu gostaria desculpe desculpe no calor das emoções não estou falando da senhora que nós poderíamos aqui não estou falando da senhora não se ofenda estou falando que a Assembleia Legislativa precisa colocar isso daqui na pauta estou colocando então temos que encontrar soluções para isso é um ponto importante segundo ponto o que motivou fechar 50 escritórios era a situação financeira da Semig que ela estava quase quebrando então precisou fazer uma racionalização e foi feita com relação aos dividendos a senhora tem toda razão deputada foram distribuídos muitos dividendos eu mostrei o gráfico dos dividendos e não foram feitos os devidos investimentos que agora nós temos um gap de 6 bilhões e não conseguimos atender a sociedade essa é a realidade dos fatos somente vamos atingir em 2023 isso daqui com relação a Igarapé eu pediria ao Paulo que falasse e mais uma vez me desculpe é meu jeito emocional e realmente não soube me comportar peço desculpas boa tarde deputados deputados demais presentes quanto a usina térmica de Igarapé só um esclarecimento estamos dentro da Semig avaliando a desativação dessa usina térmica e tem alguns motivos está em processo de análise o primeiro deles é o seguinte é uma usina térmica que ela só recebe ela só tem receita se ela gerar e hoje e ela é uma usina a combustível então ela é a óleo diesel e hoje o custo dela para gerar um megawatt é da ordem de 950 reais esse megawatt e o custo que ela receberia máximo seria da ordem de 550 reais então vejam bem os senhores que nós estamos diante de que? de uma dificuldade de um prejuízo caso essa usina venha a gerar outro ponto bastante importante é que à medida que o tempo e as novas tecnologias inclusive as energias renováveis estão entrando elas vão empurrando as usinas que são mais caras até o motivo dessas bandeiras colocadas pela ANEL então vão empurrando essas usinas e numa análise preliminar que fizemos dentro da casa pela engenharia percebemos o seguinte que a possibilidade dessa usina vir a gerar daqui para frente é muito pequena então nós estamos mantendo uma usina durante um tempo enorme com prejuízo e com baixa possibilidade de gerar por que o custo dela é tão alto esse combustível para qual que é o vamos dizer assim é a fonte motriz dessa térmica é produzido pela eletrobras petrobras desculpa é um combustível especial e a petrobras tem que modificar seu processo produtivo então ele sai muito caro outro dado bastante importante o volume de investimento para manter essa usina até o final da concessão que é 2024 é um volume de investimento muito grande o que nos leva a pensar o seguinte diante de tantas necessidades outras de investimento será essa a prioridade é o que estamos avaliando e por fim a questão ambiental também que é importante hoje por ser usina óleo combustível e outras concessionárias também já adotaram uma eventual desativação de usinas térmicas semelhantes então nessa avaliação na verdade o que nós estamos colocando é a viabilidade dessa usina térmica por isso estamos propondo estamos terminando os estudos a eventual desativação tudo indica que do ponto de vista econômico ambiental e regulatório pode ser que ela de fato seja indicativo a sua desativação obrigado agradecemos ao senhor Paulo Henrique e nesse momento passo a palavra por cinco minutos para o deputado André Quintão boa tarde presidenta Rosângela deputadas deputados cumprimentar o senhor Cledor Vini Bellini na pessoa dele a equipe aqui presente mas também os trabalhadores trabalhadoras sindicalistas da Semiga aqui presentes e público eu infelizmente fiquei até o final da audiência anterior junto com o secretário custódio então perdi aqui a a exposição então algumas questões para não correr o risco aqui de ser redundante e aproveitar bem o tempo eu vou trazer aqui duas ou três questões me parecem centrais uma de natureza até mais política eu tenho eu já vi duas ou três intervenções do governador vídeos solenidades que a gente depois teve a matéria feita pela imprensa onde ele faz críticas ácidas duras a Semig inclusive como disse a deputada Beatriz como se a Semig fosse quase que um entrave ao desenvolvimento de Minas eu queria mais externar a minha opinião evidentemente todas as instituições empresas públicas privadas sempre podem aperfeiçoar seu trabalho seus resultados agora me parece uma instituição próxima de completar 70 anos e que foi inclusive num período de preocupação com o desenvolvimento da economia mineira junto a outras instituições acho que ela tem um papel importantíssimo teve e poderá vir a ter maior ainda eu acho que é até um desrespeito à história e a todos aqueles que já passaram lá de governos diferentes de linhas políticas diferentes e principalmente aos trabalhadores e trabalhadoras eu queria saber se essa é uma visão é do governador ou se já é uma avaliação uma análise da atual direção da Semig que já tem um veredito sobre o papel da Semig na história de Minas a outra questão é a dúvida quanto à privatização não ficou claro para mim se a privatização é uma questão mais ideológica do governo se é para cumprir a condicionante e aderir ao plano o programa de recuperação fiscal do governo federal ou se poderá vir a ser a privatização das três usinas para que fuja da questão da concessão das outorgas então eu queria entender melhor isso é uma questão ideológica o governo atual entende que água e energia devem ser privatizados ou se é para atender o governo federal nas condicionantes ou se é uma estratégia mais limitada às três usinas e a última vinculada a essa qual que é a avaliação sobre os impactos no caso da privatização da transferência dos 17% do controlador se há uma leitura de consequências sociais programas sociais eletrificação rural qual que seria o impacto porque como diz também a deputada Beatriz a CEMIG tem papéis múltiplos e se do ponto de vista econômico se há uma leitura de que a venda dos 17% poderiam depois posteriormente se tem uma garantia se tem uma leitura de mercado que os 15 bilhões restantes para os investimentos necessários poderiam advir dessa transferência dos 17% lógico advir indiretamente pós privatização porque me parece que o valor de venda ficaria em torno de 4 a 5 bi acho até que o governador com essa intencionalidade de privatizar ele deveria valorizar mais o que ele pretende privatizar porque as críticas ácidas que ele tem feito contribuem até para a desvalorização do que a CEMIG representa mas essa é uma pergunta haveria essa garantia o seu tempo mais um minuto haveria garantia é o caminho a privatização a proposta de privatização tem a ver porque pelo pouco que eu ouvi nas respostas reitero que não vi a exposição inicial me parece que a falta de recursos do Estado do controlador face à crise induz a uma proposta de privatização como saída para os 15 bilhões são essas as questões deputado André Quintão realmente o senhor colocou até quanto que a CEMIG é um entrave ao desenvolvimento de Minas Gerais eu entendo que diante de tudo que os senhores deputados colocaram e tudo que a gente ouve falta energia na fazenda falta luz para os poços e assim por diante nos dá a concluir que realmente temos muito o que fazer para tirar esses entraves realmente há 70 anos a CEMIG quase 70 anos a CEMIG foi um modelo de excelência hoje nós temos dados comparados com todas as outras empresas de energia em alguns pontos ela ainda é modelo de excelência mas em muitos outros pontos não é modelo de excelência muitas outras empresas de energia no Brasil se tornaram mais eficientes isso é uma realidade tem custos operacionais mais baixos não tem os entraves da regulação estatal não tem tem maior capacidade de obter aprovação de projetos e investimentos de longo prazo então o senhor tem razão tem muitos entraves o que o deputado aqui falou do poço artesiano pedindo tempo seis meses oito meses para ligar um poço artesiano é inconcebível é mas vamos dizer que não foram feitos os investimentos e os investimentos não dá para fazer do dia para a noite e precisa de reforço de investimentos aqueles que nós não conseguimos fazer quanto a questão nossa nós fomos contratados é para aumentar a eficiência dessa máquina se eu lhe disser honestamente como empresa mista não vamos conseguir os coeficientes de eficiência da iniciativa privada isso é uma realidade que nós vemos então lhe digo que essa questão da venda da privatização da companhia compete ao governo do estado a nós compete buscar eficiência buscar competitividade e concordo com vários temas aqui buscar uma como se diz uma equação social mais justa isso tem razão com a palavra o deputado professor Irineu bom dia presidente boa tarde presidente Rosângela Reis quero cumprimentar aqui os deputados deputados presidente da CEMIG doutor Bellini todos os servidores aqui presente também de uma maneira muito especial cumprimentar o Eduardo Elvis que está sempre aqui com a gente e eu queria duas duas considerações aqui primeiro a sua fala que a gente tem que ter cliente não só consumidor fiquei feliz porque certamente o senhor irá dar uma diretriz está dando uma diretriz e irá dar uma diretriz diferente para a empresa então isso nos alegra muito a segunda quando vocês falaram que a CEMIG está em 700 e poucos municípios tem uma coisa que me preocupa eu sou de uma cidade grande sou de contagem e o que que a gente vê na cidade grande eu quero falar sobre a iluminação pública as cidades grandes elas não conseguem fazer a mudança da iluminação pública da lâmpada convencional para as lâmpadas de LED estamos extremamente atrasados em relação a isso então isso gera hoje uma insegurança muito grande porque essas lâmpadas convencionais elas não conseguem iluminar e um custo muito alto para a cidade sabe fora está fora da curva mas as grandes ainda tem uma arrecadação da CIP que justifica esses investimentos e às vezes ao longo do tempo ela conseguirá fazer isso mas nas minhas andanças pelo interior de Minas o que a gente vê as pequenas cidades é sem nenhuma condição sem nenhuma chance de fazer esse investimento se a CEMIG não tiver um planejamento não tiver uma política para que ela possa ajudar os municípios e as prefeituras a fazer essa substituição desse equipamento que para nós é extremamente importante primeiro para a economia já que a gente precisa de fazer tantos investimentos só de substituir essas lâmpadas eu acredito que a gente traga uma economia muito grande para as cidades e consequentemente para a própria companhia mas sozinho eu tenho convicção e conversando com o prefeito com moradores os moradores trazem muito essa questão da insegurança do escuro e essas lâmpadas convencionais elas queimam muito rápido diferente da outra então eu gostaria de saber se vocês tem alguma proposta alguma política nesse sentido e a outra foi muito bem colocada aqui pelo deputado Carlos Pimenta que é a questão do meio rural o que a gente escuta muito no meio rural você não consegue fazer uma ampliação de carga às vezes a empresa precisa embora o deputado Carlos Arante colocou aí uma situação interessante mas às vezes as empresas tem um transformador de 15 precisa de passar para 37 e a demora é muito grande e só faz também se tiver a contrapartida então acho que é nesse sentido aí eu queria agradecer a presença de vocês dos servidores da CEMIG e fica aí as minhas considerações obrigado pela pergunta professor Irnel pediria ao Ronaldo que explicasse esse tema obrigado pela pergunta deputado em relação a iluminação pública como eu apresentei de maneira muito rápida muito superficial nós temos 774 municípios no estado de Minas Gerais dos quais 740 passaram desde 2015 a serem responsáveis pelo sistema de iluminação pública isso decorre de uma questão constitucional que no desdobramento da lei chegou até a anel e isso ficou definido para ser implantado a partir daquela data para frente 34 municípios do estado de Minas Gerais entraram cada um com o seu motivo como eliminar na justiça e mantiveram o serviço sendo feito pela CEMIG por força de eliminar e é um processo cautelar que está sendo discutido e que a CEMIG está se manifestando em total aderência à constituição e provavelmente por decisão judicial essas liminares deixam de ter efeito e esses 34 municípios se integram com 740 que já assumiram assumir esse sistema significa que todo o valor arrecadado pela CEMIG da contribuição de iluminação pública que é uma questão também legal mas de esfera municipal então todos os prefeitos que definiram junto à Câmara a Câmara votou uma lei e definiram que essa contribuição para a iluminação pública pudesse ser feita a CEMIG arrecada na conta de energia esses valores 40% desses valores em média fica com a CEMIG para poder pagar o consumo da lâmpada e os outros 60% desse valor que é em torno de 60 milhões de reais é colocado para as prefeituras como receita para que elas façam a manutenção da iluminação pública para que ela fique acesa durante a noite e apagada durante o dia e esse recurso também que está na responsabilidade das prefeituras por força constitucional também serve para ampliar o sistema de iluminação pública e também para melhorá-lo aplicando tecnologia nova que seria a lâmpada de LED então é assim que está definido o aspecto legal e regulatório em relação a essa questão Agradecemos ao Ronaldo Abreu pelas respostas e nesse momento passa a palavra a deputada Ana Paula Siqueira Boa tarde a todas e a todos a nossa presidenta Rosângela Reis e a todos que nos acompanham aqui pela TV Assembleia a presidente da CEMIG seja bem-vindo Bom, eu já fui contemplada aqui em vários dos questionamentos então eu vou só reforçar aqui a deputada Ione me contemplou bem pedindo os esclarecimentos a respeito do funcionalismo da CEMIG e eu gostaria também de ter acesso a essa relação de ter acesso a esses dados que comprovam que mostram que trazem transparência a esse processo da empresa e já foi perguntado aqui, presidente mas eu não consegui registrar as respostas em relação aos investimentos sociais que a CEMIG pretende fazer quais são os planos e metas para alcançar esses serviços sociais que são investimentos altos já foram feitos diversos investimentos na área por exemplo das habitações da Coab com energia solar já foi feito um investimento se tem previsão como que isso vai ser feito daqui para frente e me interessa também em saber qual a política que será feita pela CEMIG nos casos dessas famílias que estão sob a linha de alta tensão acho que a gente acabou se perdendo aqui na discussão e essa resposta não veio a mesa e acho que isso é de interesse de todos nós então sobre a privatização também deputado André fez bastante bem as colocações eu gostaria de sair dessa reunião aqui com essa compreensão também bastante clara qual de fato então é a importância da privatização para o estado de Minas Gerais a não ser a cobrança do governo federal deputada Ana Paula em primeiro lugar em relação aos investimentos sociais são 40 milhões por ano não é isso? de eficiência energética então nós temos um programa de 40 milhões de investimentos e estamos criando uma política clara transparente para todos os investimentos então esse é o primeiro ponto com relação a questão de autoatenção é um problema grave que ocorre em todo o Brasil é uma questão de invasão das áreas e deve ter uma área do setor público que deveria garantir isto como segurança o que acontece é que eles invadem a área depois nós não temos acesso a inspeção dessas torres e tudo isso daqui aumenta muito os riscos então em pequenos locais temos um planejamento de fazer desvios de áreas mas não conseguimos fazer tudo esta é a realidade por isso que eu preciso do apoio de vocês para que seja respeitada a legislação e as áreas não sejam invadidas porque continua esse processo e não cabe a CEMIG impedir nós controlamos acompanhamos mas aqui é outras áreas do governo que tem que proteger só esclarecendo há da CEMIG um plano de diálogo com esses municípios porque são territórios que mesclam áreas estaduais com áreas municipais como que isso vai se dar tem um planejamento o mapeamento vocês já tem das áreas dos municípios das regiões e do quantitativo de famílias de moradias ali instaladas tem um plano para uma negociação um diálogo com os municípios como é que isso vai ser feito como o diálogo tem o Ronaldo pode explicar melhor obrigado pela pergunta é uma situação que a CEMIG tem um mapeamento como o presidente colocou nós estamos estudando qual que é a sequência de atuação que faremos olhando essa questão da moradia em um local invadido e a necessidade técnica daquilo que a gente precisa de fazer sobre o ativo sobre as torres então o que nós precisamos nós precisamos de ter acesso às torres precisamos de ter um arruamento e para que ele ali no entorno da torre a gente possa ver as questões técnicas que estão vinculadas à estrutura da torre e ao aterramento da torre isso é uma parte que é vamos dizer assim menos invasivo porque não seria a remoção das famílias ali de baixo num primeiro momento e a gente precisa de trabalhar essa questão técnica envolve um quantitativo de pessoas não tão grande mas que traria uma questão de segurança muito grande e esse processo que eu estou dizendo é aquele que teria que ser executado e vamos executar com o apoio das entidades públicas que teriam o poder de polícia para que aquilo ali não fosse invadido mas também temos soluções que estão sendo aplicadas e o presidente assim citou da CEMIG investir e deslocar a rede para uma outra uma outra área onde não tenha a invasão humana mas essa é uma solução essa de fazer o desvio da linha devido a essa situação muitas vezes está ocorrendo há vários anos ela tem o potencial mas é menor a outra de reforçar o pé das torres e recompor o aterramento das torres e depois permitir o acesso da empresa para sempre aquele pé de torre é o que vai trazer o maior efeito de segurança no curto prazo mas teremos que envolver sim algumas situações de remoção de algumas famílias ok agradecemos ao Ronaldo pela sua contribuição e esta presidência suspende esta reunião para abrir e suspende o mandato consecutivo nesses dois nove mandatos presidente primeira vez que a gente vê uma reunião dessa e lá quando a gente estava para resolver esse problema nesse projeto eu falei tinha que fazer isso com o governador o governador tinha que chegar na assembleia e colocar todo o secretariado com quem entende e falar olha aqui vamos responder isso 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 seu sangue italiano é muito bom bate na mesa e vai resolver eu tenho certeza absoluta que o senhor agora vai resolver o problema da SEMIG o senhor não é fraco o senhor sempre foi aonde passou mostrou deixou a história e não vai ser um presidente que vai chegar para privatizar a SEMIG o governador pode até querer o governador que chegou na campanha e eu quero saber do senhor o seguinte são novecentos funcionários que ganham mais do que quarenta mil reais que a SEMIG é isso que a SEMIG é aquilo ele mesmo colocou a SEMIG para baixo ele mesmo estava falando que o filho dele era feio a SEMIG passou uma imagem para o Brasil inteiro que a SEMIG é o que? quantos são os deputados presidente chegavam para mim numa entidade que nós temos nacional que reunimos todos os os meses falamos aquela SEMIG é uma mãe cabinho de emprego dá emprego para todo mundo o Pimentel está fazendo isso o governador porque na rede social o governador coloca lá e gente aqui é o Zema o Zema acabou com a SEMIG acabaram com a SEMIG não pode e nós temos que valorizar a SEMIG presidente eu tenho certeza absoluta o que o senhor faz aqui hoje trazendo toda a equipe para responder o que essa SEMIG precisava agora vou falar para o senhor se a gente tivesse um programa habitacional com certeza não tinha ninguém debaixo da rede e para tirar a SEMIG pode fazer o que for ou dar a casa ou a pessoa não sai ninguém quer deixar a casinha dele do lado lá no no bairro Goiânia eu tenho um galpão e quando foi feito eu falei não pode fazer aquela área de transmissão aí eu não quis eu não cerquei resultado hoje está cheio de moradores pergunto se os moradores vão sair não vão porque não tem a Assembleia pode tentar fazer o que for ou faz um programa habitacional aí vem o governo para 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 dar uma solução para as 120 mil pessoas mas sair não vai lá no México o senhor conhece perfeitamente é você chega no México tem um muro em volta do México todinho todo mundo a cidade do México é murada o governo foi criou muro colocou o pessoal lá com segurança para ninguém invadir aí eu perguntava mas por que fizeram porque aqui é mais barato a gente colocar os vigias e cercar a cidade toda do que deixou deixar depois criar e nascer uma favela que vai ter que ter infraestrutura não vai ter segurança vai ter só problema e fizeram isso então falta moldes desse no Brasil eu vou vou falar para o senhor o seguinte também eu quero parabenizar porque a gente quando votou aqui um projeto que 70% das contratações do Estado teriam que ser efetivos nós estamos vendo aqui o Ronaldo que deve ter começado como leiturista chegou onde chegou hoje de carreira você já imaginou antigamente ao invés de colocar o Ronaldo colocava uma pessoa que é padrinho que é afilhado do Pimentel que é afilhado do Anastasia que é afilhado do AES que é afilhado do Eduardo Zeredo que é afilhado isso para mandar no Ronaldo isso não só fez uma equipe que tem dado resultado e eu tenho certeza absoluta aí eu vou fazer um pedido para o senhor nós temos hoje os empresários em Minas Gerais precisando da ajuda eu não posso reclamar nada da CEMIG a CEMIG sempre quando foi solicitada pelo meu gabinete pelo meu mandato sempre eu fui atendido pela diretoria da CEMIG pelos empresários pelos funcionários da CEMIG e eu falo para o senhor o seguinte nós temos um problema dos provedores de internet o senhor não está sabendo disso ainda mas a Oi paga um aluguel de cada poste esses estão pendurados aqui em Belo Horizonte uma marmota muito grande ela paga R$ 3,80 agora aquele coitadinho que é o provedor lá de Tabirito lá na minha cidade de Tabirito lá de Ouro Preto lá de Montes Claros ele paga R$ 11,00 não é R$ 11,00 é R$ 11,00 ou o senhor faz uma justiça social agora e ajuda ajuda os nossos provedores de internet telecomunicação que estão aqui gerando emprego que dão atividade porque o grande só que é o filé lá quem pega na ponta lá é aquele que está subindo no poste que está correndo a fibra dele e ele está pagando R$ 11,00 eu faço esse pedido para o senhor peço para marcar vou marcar uma reunião com o senhor também que falaram hoje lá embaixo na comissão lá com custódia o presidente não atende ninguém não entende porque está colocando a casa em roda eu tenho certeza que solicitar então eu já estou em público aqui solicitando uma reunião com o senhor com o pessoal da Bramute para que a gente possa resolver e eu falo aqui eu tenho certeza que o senhor não chegou na CEMIG pelo sangue que o senhor tem pela força do trabalho que o senhor tem para privatizar não eu tenho certeza absoluta que o senhor vai mostrar que a CEMIG vai dar resultado porque você coloca a mão ali dá resultado e dá dinheiro obrigado obrigado deputado Alencar eu queria só complementar o seguinte realmente até quando patrocinava o América na Fiat foi o resultado mas eu queria agradecer e também mais uma vez pedir à mesa a todos os deputados desculpa pelo meu modo italiano mas é o modo que eu me encontrei na vida em 45 anos de vida privada de fazer as coisas acontecer esse é o ponto e entendo que aqui é muito indelicado mas no dia a dia da vida privada tem que ser isso ok do outro lado realmente nós já temos um programa específico não é Ronaldo para média e alta tensão começamos por ali e vamos criar outros programas internos com responsáveis seja porque foi falado dos poços artesianos assim como dessa questão da internet a 5G está chegando e nós precisamos estar bem estruturados nesse campo obrigado agradecemos o presidente Cledor Vino e passa a palavra nesse momento ao último deputado que é o deputado Jean Freire senhora presidenta senhor presidente diretor da Semig eu peço desculpas eu e o deputado André nós estávamos a deputada Beatriz na outra audiência e realmente lá o horário foi a mais do esperado e eu posso com certeza eu perdi alguns pontos importantes e posso ser redundante aqui na minha fala mas muito do que eu vi o companheiro André colocar aqui na questão da privatização o Alencar também e vejo vários companheiros da Semig que a gente já conhece no atendimento do dia a dia seja e uma coisa interessante eu quero aqui deixar claro que mesmo quando era o nosso governo e agora o atendimento que eu estou tendo dos servidores da Semig não mudou com muita competência com muita presteza nos visitando e abrindo espaço para a gente dialogar e assim que eu acho que deve ser quando o Alencar fala dos dos jeitos do italiano eu diria que realmente eu sempre tive um bom convívio com os italianos e são realmente passa em mais de durões mas as maiores solidariedades que eu já tive na vida para chegar onde chegar cheguei como profissional foi dos italianos foi com solidariedade italiana que eu consegui me informar então eu quero lhe fazer uma pergunta o senhor disse que chegou para tornar a empresa eficiente que é a privatização em relação ao governo eu não sei se já foi feita essa pergunta direto aqui mas eu fico à vontade para também dizer se o senhor pessoalmente é a favor da privatização ou não talvez já tenha sido feito aqui e quantos dessas pessoas dos seus servidores são de carreira por gentileza quem aí está acompanhando o presidente aqui que é de carreira o time todo eu sugiro não temos indicação política fique seguro sim eu sugiro que quero muito acreditar realmente o senhor disse que veio para tornar a empresa eficiente eficiente e eu queria saber se o senhor acha que com um time desses o senhor consegue tornar ela eficiente sem privatizá-la sem privatizá-la e inclusive dialogar com eles o que eles acham né se privatiza ou não e o convidar a isso que alguns parlamentares já fez aqui a somar força para a gente não privatizar eu não acho que a gente precisa privatizar para torná-la eficiente então eu queria saber se o senhor acha que o senhor com essa equipe é capaz de torná-la eficiente acho que ela já é e muita e falando de eficiência eu queria também perguntar o seguinte sobre a eficientização energética a gente é presenteado principalmente minha região Jequitinhonha Nordeste e Norte Minas Gerais com um presente maravilhoso que é o sol e a gente vê a política de eficientização energética muitas vezes optar muito por distribuir geladeiras não aqui tecendo críticas mas a gente vê a dificuldade que os municípios enfrentam na iluminação pública que os hospitais enfrentam e hospitais que muitas vezes o governo deve muito a eles que as escolas estaduais enfrentam existe um plano para dessa política de eficientização energética no que diz respeito a usinas fotovoltaicas nas cidades para a questão da saúde nos hospitais das escolas existe ou o planejamento é continuar que não é desse governo também ao longo de todos os governos aplicando muito na questão de troca de geladeiras obrigado deputado Freire realmente são três temas importantes essa questão da eficiência energética que nós temos nós estamos elaborando uma nova política para aumentar a eficiência energética com um lado importante que é colocar em todos os hospitais públicos e em todas as escolas a eficiência energética são 40 milhões por ano que nós vamos dar um foco principal nessa área com relação ao sol realmente Minas é abençoada tem o maior índice de insolação principalmente no norte e como eu já disse hoje não estamos aproveitando tudo nós temos um plano de aproveitar ao longo dos próximos dez anos podemos dizer assim e potencial um giga de energia solar e eólica esse é um plano concreto que estamos perseguindo já criamos uma divisão de geração distribuída e vamos sem dúvida perseguir essa meta com relação a privatização deputado o senhor me pergunta se eu e esse time vai ser eficiente nós vamos mas nunca seremos eficientes como iniciativa privada o modelo regulatório imagina senhor para eu fazer uma compra de uma divisória na minha sala eu preciso fazer um edital concorrência fica tudo engessado cai na mão daquele que tem o menor preço e pior qualidade no final então dê um exemplo e depois o segundo impugna a licitação essa ineficiência prejudica nós podemos fazer aquilo que está no nosso alcance melhorar o DEC FEC PMCO todos aqueles índices que nós podemos operacionalizar mas com relação a eficiência dinâmica dos negócios somos uma estatal agradecemos ao presidente pela sua a sua resposta e a presidência esclarece que nos termos do artigo 9º da deliberação 2.705 de 2019 cada comissão poderá apresentar recomendações a serem deliberadas até o dia 28 de junho que comporá um relatório da reunião a ser enviado à mesa da Assembleia Legislativa e eu quero aqui agradecer a todos que participaram e principalmente os deputados estaduais que aqui votaram a emenda constitucional e também propôs através da mesa a deliberação 2.705 na Assembleia para que pudéssemos iniciar aqui as audiências na data de hoje que será feita até o dia 19 e que é um momento muito oportuno que o Estado vive e também que a Assembleia Legislativa vive e que vai ampliar os debates e vai elevar o nível também dos questionamentos e até mesmo nós sabemos presidente que vossa Excelência o tempo é curto muito trabalho diante da complexidade que a empresa Semig hoje ela tem no nosso Estado de Minas Gerais a missão e das várias indagações a qual o senhor prontamente se dispôs a responder e nós agradecemos aqui todo esse time e quero aqui nós possamos aqui fazer as sugestões possamos aqui fazer o relatório e que através desse relatório possamos caminhar juntos como o senhor disse precisa da Assembleia a Assembleia precisa do Executivo e assim juntos vamos trabalhar em prol do nosso Estado de Minas Gerais e assim tenho certeza que a população que nos está nos assistindo pela TV Assembleia ela também foi muito contemplada e estará aí abordando os deputados nas suas regiões nas suas bases com certeza então eu quero agradecer a todos deixo aqui se o senhor quiser fazer alguma colocação final eu deixo aqui ao senhor porque nós ficamos imensamente gratos pela sua disposição de estar aqui muito obrigado bom eu queria agradecer essa oportunidade de poder apresentar a CEMIG como nós apresentamos agradecer meu time realmente está com garra motivado sempre foram comprometidos com a CEMIG nós temos muitos talentos e temos que aproveitar esses talentos para fazer uma CEMIG melhor esse é o nosso lema um ponto importante é que a CEMIG tem um plano de desinvestimento então se nós olharmos Santo Antônio temos negociações com potencial comprador está se discutindo renova está se fazendo uma reestruturação para poder vender ativos a Light estamos no novo cronograma de estrutura de alienação cachoeira pipoca pacaracambi a operação foi postergada GASMIG nós temos um modelo de vender até 49% e manter o controle a Norte Energia negociação entre os acionistas privados para a venda de 51% então temos planos temos programação isso daqui poderá ajudar o caixa da CEMIG mas não o suficiente para tudo que precisamos fazer muito obrigado a todos parabéns a minha equipe que está sempre me suportando firme comprometida e parabéns aos deputados por essa essas perguntas que são muito úteis esclarecedoras inclusive para nós mesmos obrigado presidente quero aqui deixar aqui uma colocação ao deputado de Montes Claros que está aqui presente pedindo dois minutos o Arlen e Santiago dois minutos mas que estamos finalizando deputado são dois minutos mesmo porque nós já abrimos a outra reunião para que nós possamos trabalhar essa outra reunião finalizar essa e iniciar a outra reiniciar excelente presidente nós tivemos excelente presidente Rosangela Reis quero cumprimentar o nosso presidente da CEMIG e todos os diretores e esperamos muito que da mesma maneira que o senhor dirigiu tão bem a Fiat que o senhor consiga dar o dinamismo que nós gostaríamos de ter realmente na nossa CEMIG e que já há tempos atrás tivemos sabemos que infelizmente a CEMIG durante principalmente os últimos quatro anos acabou tendo aí uma quantidade de pessoas estranhas a CEMIG e que eu acho que levou a uma queda muito grande da eficiência e principalmente essa eficiência ela agora de algum tempo para cá ela está transmitida muito em papéis então você pede uma demanda para lá primeiro que é uma dificuldade muito grande dos diretores receberem um parlamentar que leva algumas demandas de lá então é muito grande com o sistema que a CEMIG está fazendo de mandar uma pessoa aqui assim para acalmar agora tem uns que não precisam acalmar precisam de respostas mais objetivas como o executivo do seu porte sabe muito bem fazer e aí você coloca sabe como é que eles estão mandando manda o sujeito cadastrar novamente porque aquele cadastro dele está mais antigo está não sei o que uma dificuldade muito grande também se tiver algum jeito da CEMIG diminuir o tempo em que as pessoas fazem obras que eles contratam a CEMIG pagam a CEMIG e ela pede 565 dias até 565 dias para executar realmente é um prazo que a gente brinca lá no norte de Minas prazo quase de jumento que demora para nascer demais então nós estamos vendo a dificuldade da CEMIG de relacionar com essa casa e precisando realmente de intervir para que aquelas pessoas que são estranhas da CEMIG que elas deixem de ser contratadas não sei se já deixaram e que realmente essa questão de salários altos de outras pessoas jetons essas coisas aí que realmente a gente possa diminuir desejando ao senhor uma gestão realmente muito profícua mas os prazos que às vezes a CEMIG tem para cumprir determinadas situações sempre está tendo uma pedalada para aqui uma pedalada para lá no governo passado nesse eles estão pedalando a gente nas respostas não tem que escrever novamente assentamentos como por exemplo de gamileiras que era para primeiro semestre de junho ser atendido dentro da universalização e aí não fica para depois fica para depois desejar ao senhor muita sorte e que realmente a gente possa interagir um pouco mais e resolver alguns problemas e a resposta quando ela é negativa ela é uma resposta mas ela tem que documentar a gente com aquela resposta negativa inclusive assuntos de empresas de alguma coisa chegar e falar não isso aqui a CEMIG não vai fazer porque a lei não permite é desse jeito para aí que possa até aquela pessoa discutir na justiça se ela vai atender ou não ou não e às vezes a CEMIG ela é um pouquinho truculenta ela invade terrenos ela faz obras de terrenos particulares quando você vai conversar ela acaba não não é assim não é aqui eu tenho que ver com a diretoria a diretoria não atende então assim se melhorar um pouquinho essa comunicação essa grande empresa dos mineiros vai sob sua batuta aí voltar a ser o que era parabéns felicidades estamos trabalhando sim deputado estamos trabalhando forte e entendemos que vamos ter resultados posso lhe assegurar que esse time é muito competente e vai fazer isso acontecer sem dúvida sempre volto ao ponto que precisamos achar os 15 bilhões aí para nos ajudar a enfrentar todas essas dificuldades muito obrigado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos dar presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada a presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição esta reunião se destina a prestação de informações sobre as gestões da companhia de saneamento de minas gerais copasa e da copanor serviços de saneamento integrado relativas ao primeiro quadrimestre de 2019 passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência de convidados a presidência convida a tomar assento a mesa os seguintes senhores eu também qual o nome deles não está aqui o nome deles não está ele não abre aqui os convidados é não abriu não a presidência tendo em vista a organização dos trabalhos comunica aos parlamentares aos convidados aos convidados e ao público presente que os atos desta audiência obedecerão as seguintes normas e procedimentos as exposições serão feitas pela senhora Sinara Inácio Meirelles Chena diretora presidente da companhia de saneamento de Minas Gerais Copasa convido convido para tomar assento a mesa a senhora Sinara e convido também para tomar assento a mesa o senhor Tadeu José Mendonça presidente da Copanor Copasa serviços de saneamento integrado do norte e nordeste de Minas Gerais que disporão de até 30 minutos cada um prorrogáveis por até 15 minutos para suas considerações iniciais a presidência suspende por alguns minutos para receber os convidados 2 3 4 5 7 8 8 8 9 9 10 10 9 10 10 10